A Vivo Torcedor vai começar o Futebol ao Vivo! A Vivo Torcedor vai começar o Futebol ao Vivo! A Vivo Torcedor vai começar o Futebol ao Vivo! A Vivo Torcedor vai começar o Futebol ao Vivo Torcedor vai começar o Futebol ao Vivo! Medinet é uma rede! Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba! Clínica Odontológica UELS! Odontologia Total com consultório exclusivo para odontopediatria e ITU! UELS! A Clínica de Odontologia do Dr. Cícero Gatti! Academia Movimento! A Academia para Todos! Preço Justo, Conforto e Qualidade! Profissionais que amam o que fazem! Restaurante Dinastia! Espaço para eventos e casamentos intimistas! Casamentos Mini Wed! Restaurante Dinastia! Alta Gastronomia em Sorocaba! Vídeos Geolocalizados! Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular! Vídeos Geolocalizados! O Mundo TV num clique! No máximo em dois! Black Tie! Roupas de aluguel para festas! Há 40 anos na Rebouças em São Paulo! BrasilNotebooks.com.br! Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador! Pesquise! Aqui sai por menos! Escola de Música Musics! A Escola do Xuxa! S7! Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral! A S7 do Cimei, La Marca, tem os melhores profissionais! Grupo Destaque! 11 marcas, 27 concessionárias! O maior grupo automotivo do Auto Tietê! TWD Engenharia e Serviços! Projetos de baixa, média e alta tensão! Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping! Aqui a sua diversão está garantida! No ar, com sua web rádio Futebol ao Vivo desde 2008! Já passaram por aqui mais de 4 milhões de internautas! Ele é um sucesso na internet! Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão! Com bola rolando, não tem pra ninguém! E o gol é o mais longo do rádio! Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte! Alô, gente do Planeta Terra! Um abraço pra você do tamanho do Brasil! Pra você que navega no ar, na terra, no mar ou num cantinho qualquer! Nesse imenso globo terrestre! Times escalados no estádio do Pacambu! Bragantino e Corinthians! O pega começa já já! Você vai curtir comigo aqui? Vai mandar seu alô? Vai ser muito legal ter você aqui no nosso aplicativo da Rádio Futebol! Com todos os lances de mais uma grande partida no Paulistão! Paulistão que entra nas quartas de final da temporada 2018! Coríntias escalado, Bragantino também! Vamos conferir o destaque principal de cada um! Você está comigo aí? O Coríntias escalado definido! Atenção que o time do povo vem aí, ó! Já escalado definido no estádio do Pacambu aqui no Super Futebol! Já tivemos o hino nacional numa viola! Negócio diferente, hein? Coríntias escalado com Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sidiclei! Gabriel, Maicon e Rodriguinho! Romero Clayson, o Clayson e o Emerson Sheik! O treinador do Coríntias, você sabe, é o Fábio Carrilli! Coríntias escalado definido aqui no Super Futebol ao Vivo! Vamos escalar também o Bragantino? Eu estou esperando aqui um alô! Quando você vai mandar um alô pra gente aqui vai ser legal, viu? Esquece de falar o nome, a cidade, aonde curte a nossa transmissão! Quando é que você baixou o aplicativo? Vou aguardar, hein? O Bragantino também escalado definido! Olha o time de Bragança aí, ó! Vamos escalar também o time da terra da linguiça! Esquece escalado definido no estátio do Pacambo! Alex Alves, Diego Macedo, Lázaro e Guilherme Matiz! É, parede do Jair Matiz esse cara aí, ó! Fabiano, Adenilson e William Schuster! Vitinho, Nel Jame e Daniel Bueno lá na frente! Comandando o ataque o Matheus Peixoto! Quem comanda o Bragantino, você sabe! É o Marcelo Feiga! Times escalados definidos aqui no Super Futebol ao vivo! Um abraço pro Alessandro, pra Renata e pra Flaviana! Sabe onde eles estão? No bairro do Pinguim Ribeirão, curtindo o nosso aplicativo! Que legal, hein? Quartas e final da temporada 2018, aqui no Mestante do Pacambo! Quem comanda o apito, hein? Leandro Bízio Marinho! Vai comandar Corinthians e Bragantino, do estádio Paulo Machado de Carvalho e Opa Caimbo! É mais uma grande jornada! Deixa eu ver se alguém já mandou um alô aqui, ó! Internautas navegando comigo aqui pelo aplicativo da Rádio Futebol! O aplicativo esportivo do Futebol ao vivo! Oi, Jarbas, meu amigo! Tudo bem? Opa! Rodrigo Sérgio! Um abraço, Rodrigo Sérgio, em Cuiabá, no Bato Grosso! Foi o primeiro a mandar alô! Quem tá no 44? Tem um cara com o celular ligado! O chip dele é DDD44! Quem é? Tá ouvindo aí, ó! Ele só mandou um oi, viu? Acontece! Esquece de gravar o ADD11! Quem tá no 11? Jarbas, se tivesse algum folder, alguma coisa pra passar do restaurante, pra gente já ir conversando com a turma! Oh, vou passar com o cara pro restaurante! Quem é que tá falando aí? É o Fábio? Oh, garoto! Um abraço pra você, querido Fábio Garcia! Comanda um grupo de motoqueiros! Tá me ouvindo aí? Um abraço pra você, querido Fábio! Vai começar o jogo no bastário Paulo Machado de Carvalho e Opa Caimbo! Tá tudo pronto! Eu não sei como acaba, viu? Mas sei quando começa! A mudança começou! JÁPAS! 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 Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui, ó, do aplicativo esportivo do futebol ao vivo. Só tá começando no estádio o Paulo Machado de Carvalho e o Parrembu. Ó, o Ricardo Cunigão já tem uma cobrança de falta aqui, né? Mal começou o jogo e caiu. Jogo tá parado, é falta. Do comecinho do estádio o Cleisson vem, Cleisson na tabela, empurra pela ponta esquerda, abre pela ponta esquerda pra Sid Clay, Sid Clay vem, empurra pela ponta direita, sai de uma ponta, vai pra outra, abre pra Balbuena, Balbuena caminha, olha o posicionamento de cara, companheiro, escapou, o Léo encosta, tenta roubar, mas aí não consegue, ela fica pra tentativa, ele embora outra vez pela ponta direita pra Guilherme, o capitão ganhar, Guilherme vem, abre pra Lázaro do campo de defesa, Henrique Pucci, Dulce Lima, Marcos Pereira, Ana ali, Fabiano Aquino, olha que galera curtindo no meu face, curtindo também o aplicativo da Rádio Futebol. Aí o Bragantino dá dois passos pela direita, ganha resposta e cai, o árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta, DDD 12 tá me ouvindo, quem tá no 12? Aqui é, aqui é, é Pedro, tudiu pra tuba, eu tô ligado no aplicativo, futebol, eu vou pôr 2x0 pro Cunigal. Um abraço, Pedro, Cunigal tem você aqui, ó, DDD 12, levantamento de bola outra vez, Corinthians vem, empurrou pra entrada da grande área do Braga, empurrou, linha de fundo, o vereceio, o Matiz cobra, o lateral, ela fica pra tentativa de Baceno, Baceno tem dois na cola. Escapa primeiro da marcação, no primeiro faz a negação, botou pro Vitinho, Vitinho ganha espaço, vai pela ponta direita, levantou, vai Léo, vai Léo, vai Léo, sai, Cássio do gol pra fazer a defesa. Sai fácil, goleiro corintiano pra fazer a defesa. É assim, ó, você vai gravando o áudio aí, mandando o alô, a Unicur tem a transmissão, Balbuena vem, apareceu na tabelinha, bloqueada a passagem do cara. Alô, Walter Wanderlei, tá ouvindo, ó, Valtinho? Alá, Jarbas Duarte, aqui, ouvindo você e assistindo a TV. Ô, garoto, obrigado pela audiência aí, viu, Valtinho, legal ter você aí, cara, já tá com uma geladinha do lado aí, hein? Dá o palpite, quem vence o jogo aí, querido Walter. Aparece o Romero, ele movimenta a peredrita, dois, travaram o cara, o Léo foi o último a tocar na bola. Ovilizinho, ela foi pela liga lateral, remesso pro time do Corinthians cobrar, só tá começando o jogo. Fagner cobre, a temperatura tá quanto aqui? Vou parar pra tomar um e mirar aqui, cara, ó. Hum, tá muito quente, cara. Pelo amor de Deus, cara. É o começo do jogo. Pacaembu, nada de gols, Bragantino e Corinthians. Cine Clei, na bola, empurra pela direita. Aparece o Maico no meio do caminho, eu preferi eu votar, mas aí sentiu pressionado. Abre pra Henrique, Henrique volta pro Cássio, sai jogando o Cássio, abre pra Balbo, era curta essa bola, empurra pra Gabriel, escapa na marcação, votou pela direita. Alô, Tânia Campos, ô, Tânia, alô, Jota Santos, ô, Jotinho, alô, Mauro Duarte, meu primeiro ligado aqui na minha transmissão. O Gabriel ficou pedindo uma falta, mas que não houve nada. De novo, Bragantino vem tocando na bola pela direita, campo de defesa. Aparece Lázaro, ele movimenta ali na metade do campo, vai embora de novo o time do time Bragantino. O time da terra, da linguiça, toca na bola aqui no estágio do Pacaembu, escapa de um, de dois, arruma por Danilo, Danilo, Danilo vem, vai pro levantamento de bola, atento, empurrar pra entrada, grande, ela vai disparar pro gol, bloqueou, voltou, Léo já me errado, passe. Romero chega no meio do caminho pra tocar na bola. Amigo torcedor, a rádio futebol marca. Entel confirma cinco voltas do ponteiro da primeira etapa. Nada de gols no estádio do Pacaembu, computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem 0 a 0, tem outra falta. Jogo tá parado na marca de cinco, o Corinthians tem uma cobrança de falta, peredrita. Qual que é o palpite aí, querido Walter Vanderlei, querido Goiabinho. Goiabinho é braço direito do Gugu. Fala, Goiabinho! Claro, Jarbas, aqui a cervejinha tá pronta e grandes amigos presentes aqui nessa mesa que você vai gostar e que te ouve também. Olha quem tá aqui. Oi, Jarbas, tudo bem? Eu conheço esse, viu? Eu conheço. Um abraço, Walter. Recupera de novo, apareceu o Gabriel. Na tabela, Gabriel pra Balbuena. Escapou de um de dois, levantou pra entrada da Gran Guilherme Batista. Subiu, mas eu vi falta pra cima do Rodrigo, né? O Rodrigo ficou caído. O Habito tá parando o jogo pra apontar uma falta. Tem outro cara com o celular ligado no aplicativo no DDD12. Quem é? Vai, Corinthians! É isso aí, Jarbas. Mais uma vez aqui na escuta de vocês da rádio. Um abração pra todos os corintianos aí. Pessoal que tá na secadeira aí também. Um abraço pra todo mundo aí. Vamos curtir o futebol nesse domingão, hein, gente? Um abraço a todos aí. Vamos sim. Só falou faltar o nome e a cidade, viu? O Grenal começa na Arena do Grêmio. Rola a bola lá. Zero também Grêmio Internacional pelo Gaúcho. Bárbara! Tem algum gaúcho me ouvindo aí? Cara, eu ouvi sua voz aqui, ó. Vem de novo o William Schuster. Acaba bloqueando a passagem da Fica. Pranquique um pouco além da metade do campo. Volta a jogada com a tentativa de Siriclay. Aparece pra tentativa o Michael. Michael, aqui a espaço. Voltou. Rolou curto. Essa bola pela direita. Abre pra Gabriel. Gabriel pro Sheik. Dominou pra entrada da grande era. Vamos, Sheik! Tá na entrada da grande era. Prefere abrir pro Clayson. Pro Rodriguengo. Dominou na ponta. Esquerda vai batendo aí. E tentou. Ô, filho, pelo amor de Deus. Mas será o Benedito? Passa essa bola, viu? Tem dois ainda na marcação. Schuster faz a proteção. Michael ganhou pela ponta direita. Levantou pra entrada da grande era. Tira pro gol! Que boa a bola! Quase a bola entra do Sheik. Que show de jogada! Quase a bola entra! Pelo amor de Deus! Uma jogada, diria Osmar Santos, o pai da matéria. A gente repete frases de locutores que marcaram o raro esportivo brasileiro. Caso do Osmar Santos, ele daria, diria, foi uma jogada do, 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 peru do Curingão. Lembra? Osmar falava isso. Quem tá no 12? Ô, Jarbas, foi mal. É o Márcio Jesus aqui da cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Acompanhando vocês aí, é, pra que, tem um jogo bom aí, né, do Corinthians. Não aquele jogo feio, igual do São Paulo, que foi ontem lá, perdeu de 1x0 lá pro São Caetano, né? A gente tá acompanhando aqui, hein? Eu acho que o São Paulo não passa, hein? Mas o meu Curingão hoje vai arrepiar o Bragantino aí. O time é bom, mas o Corinthians é melhor. Um abraço pra todos. Um abraço, Márcio. Tá no Vale do Paraíba. Que legal ter você, Márcio. Quando é que você baixou o aplicativo e depois você grava um novo áudio aí? Ou indicado por alguém? Sem juízo, hein? Tanto aplicativo bom aí, Rádio Globo, Jovem Pan, Bandeirantes. Porque o meu, Márcio, depois você me conta essa aventura aí, cara. 0x0. Só tá começando o jogo no Parquebú. Corinthians, hein? Aparece que abre abre, movimenta de nuvem um pouco mais atrás pro Emerson. O shake toca na bola, mas, ouve, falta. O shake ficou caído ali, ó. Jogo, tá parado, tá parado o jogo aí, ó. Quem é? Fala, Jarbas. Beleza? Como é que tá? Tô aqui acompanhando a sua locução e vou te falar, hein? Olha, quando o assunto é narração com qualidade, só o Jarbas mesmo. Ó, o Jorbas. Tamo junto. Um abraço, o querido João, do Caldeirão do Nerd. Tá aqui ouvindo minha transmissão. Um abraço, o João. O Henrique ficou caído e o jogo continua parado. O Peixoto chegou também pra complicar a situação, viu? Viu, Goiabinha? Meu irmão, tudo bem? Jarbas no ar, tudo bem, querido? Geraldo, tô aqui com o Goiabinha, ouvindo-se pela rádio. Parabéns pela transmissão, o sucesso do Rádio do Brasil. Um abraço, Geraldo. Um abraço, Geraldo. Ô, Valdinho, boa, boa essa aí, cara. Beleza, Goiabinha? Chega, tá aqui comigo. O jogo tá parado, o Ninho, pira a direita, aparece Maico, empurrou pra Clayson. Clayson, na bola, recolheu, botou na entrada da Grandiana, vai pintar o primeiro gol, quem sabe? É agora, é agora. Levantou, Romero caiu, não ouviu nada, empurra, vai ao Liga de fundo, levantou pra entrada da Grandiana, pra Fai, cruzou na cara do gol, Cheique. Ô, Cheique. Pelo amor de Deus, filho, isso aí até a minha avó Carol fazia, filho. Fintou, um, dois, o Rodriguinho, foi mal passe. Aparece Danilo na sequência, o Massa Bruta vem pro contra-golpe, olha o Bragandino. Aberto pela ponta direita, ele não vai na tentativa, Danilo, Danilo vem, pra entrada da Grandiana, vai cruzar, voltou, o Gabriel encosta, Gabriel rouba a bola aí. Romero vem cortando a trajetória da bola. E ela saiu, o Bandeira D durou aí a saída de bola, né? Bata essa bola aí, se não, filho, ela te mata. Zero a zero. Só tá começando o jogo, amigo torcedor, aqui no Futebol Mal Vivo. Tem um cara dizendo que baixou o aplicativo agora há pouco, chama o Rao An. É isso mesmo? Qual que é a cidade que você mora aí, Rao An? Em Itambé, na Bahia? Ô garoto, quero ouvir sua voz aí, Rao An. Quero ouvir você, seu nome, cidade, vai gravando aí, ó. O tempo vai passando, amigo torcedor, vou ser ligado na minha transmissão. A Rádio Futebol marca! Intel confirma 10 passados na primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo, que eu vou gerar o tempo e o placar do aplicativo mais curtido do Brasil. Girando o placar. Paulistão, quartas e final aqui no Pacaembu. Girando o placar em nome do restaurante mais charmoso de Sorocaba. Restaurante Dinastia. Alta gastronomia, culinária japonesa, espaço para eventos. Dinastia fala. Corinthians e Bragantino, zero a zero. Oferecimento, restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Weddy, restaurante Dinastia. Alta gastronomia em Sorocaba. Plektai, roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Rola, bola e rola o gol. 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 Web Rádio. Chapas, chapas, chapas. Ye, 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 chapas. Suarte. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó. Vem de novo o Marça Bruta. Dominou, perna direita na entrada da grande. Ela vai entrando. O Cassio sai do gol para fazer a defesa. Ó, os caras estão chutando, filho. Chegou o Cassio. Tranquilizou. O Sheik vem para a bola de novo. A tabela fica para a tentativa de Rodriguinho. Alô, Aline Vilela. Aline tá aí pelo Facebook. Facebook, curtindo a transmissão, a Dulce, a Tânio, J. Santos, Mauro Duarte ligado. O Sheik vem de novo com o Márcio pela ponta direita. Lançou para a entrada da grande. Ela bate aí, filho. Bate aí. Rolou para a Fagner pela ponta. Tira, né? O Betinho. Aline Vilela com a cabaneira para a tentativa de Gabriel. Gabriel para Rodriguinho. Pintão, gol. Atirou para o gol. Para fora do gol. No começo do jogo, o Rodriguinho para o Gabriel. Uma tabela espetacular. Mas agora tocou no zagueirão, hein? Escanteio para o time do Corinthians. Cobrando, amigo torcedor. O chute foi bom, foi forte. O árbitro tá autorizando aqui, ó. Autoriza. Outra vez o Corinthians, amigo torcedor. Prepara-se o Sidicle para a cobrança, amigo torcedor. Tem dois ali para a cobrança. O árbitro vai para a cobrança, hein? Prepara-se lá, Maicon, para a cobrança. Zero a zero. Nada de gol. Os Bragantino vêm. Tabela de Lufa na recuperação. Volta com a tentativa de Vitinho. Ganha espaço. Ganha terreno. Vai embora com a tentativa de Fagner. Rola. Bola pela direita para Marquinhos Peixoto. Marquinhos para o Léo. Na corrida, botou para o gol. Longe. Ó, logo, velho. O Léo chegou, invadiu. Fez o que quis, hein? 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 Pelo amor de Deus. O Cássico olhando. Passou à direita. O Cássico foi fora. Foi embora. Pela. Liga de fundo. Tiro de meta. Quem tá no DDD11 me ouvindo, hein? Grande, Jarbas. Tudo bem. É o Léo mais uma vez acompanhando tua transmissão, Jarbas. Ô, Léo. Então, como que realmente tem que ser os dois a zero aí, Jarbas. Um abraço. Uma boa transmissão. Um abraço pra você, Léo. Conte com a sua audiência aqui. Conte com os seus comentários. O Jeral sempre tá aqui comigo. Rodriguinho aparece pela direita. Abre na tentativa. Volta. Pela direita pra Fagner. Fagner domina. Junta a lateral. Escapou na marcação. Curta pra Rodriguinho. Vem pro levantamento. Ele embora. Tentou acionar o ataque. Aparece pra Macedo. Tocar na bola. Pela direita. Campo de defesa. Só tá começando o jogo, amigo torcedor. Aqui no futebol ao vivo. Ó. O Cleisio ganhou. Macedo vem na recuperação. O Goiabinha tá num barzinho com o Rafael Machado. Manda um abraço pro Rafa aí, ó. Personagens. É. O cara sabe imitar bem, hein, viu, Goiabinha? Parabéns, Bruno. Dá um placar aí, Bruno. Quem vence? Bragantino Corinthians. Léo Jaime vem. Tabelinha fica pela direita pra Davi. Davi voltou. Abre curta essa bala pra tentativa de bola outra vez. O campo de defesa. Vem tudo lá atrás de novo o Lázaro. Lázaro pra Guilherme Martins. O capitão tocou na bola. Empurra pela ponta esquerda pro Fabiando. Fabiando vem. Tem dois na cola do cara. Escapa no primeiro e no segundo. Voltou pela ponta direita. Abre pra Vitinho. Vitinho empurra pela ponta. Botou Danilo na corrida. Vem Danilo. Danilo escapou do Gabriel. Escapou. Botou pra Denilson pela ponta. Macedo vem. Macedo pro Cleisio. Botou pro Léo na entrada da grande área. Olha o Braga. Atirou pro gol. Não. A tentativa foi boa. Balguer. Grande perigo na entrada da grande área. E o árbitro vê uma falta. Fabiano. Pejado lance. Jogo tá parado. É falta. O Lázaro. O Lázaro do Arte, meu amigo. Presta atenção. Olha aqui. Vai mandar um recado pra você agora. Ô, louco, bicho. Grande Jarbas do Arte, meu. Tanto no pessoal como no profissional. Olha o Faustão. Tô aqui preparando o Domingão. Mas antes tô ouvindo a transmissão, galera. Olha aí a música tocando, bicho. Ó, ó. Um abraço, Bruno. Ê, Bruno. Um abraço, Bruno. Alô, Rafael. Um abraço a todos aí. Alô, Goiabinha. Que bar bonito, filho. Ó. Tão comendo um sanduíche aí. Cervejinha. A interatividade é assim, né? Tô vendo a foto. Com a camisa bonita, essa amarela. Eu, Goiabinha. Zero a zero. Flamengo e Português também. Zero a zero. Corinthians e Bragantino. Cobertura completa pra você do futebol ao vivo. E o aplicativo que tem som de futebol. Você baixou o meu app quando, hein? Hein? Foi hoje? Ah, não quero ouvir sua voz. Aqui é tudo interativo, filho. Grava o nome aí com o áudio, com o nome, cidade. Michael vem. Abre pra Siri. Clay Curta. Essa bola empurra pela ponta direita pra tentativa. Michael vem. Ganha espaço. Ganha o terreno pela ponta esquerda. Gabriel Curta pra Wagner. Pra tentativa de bola outra vez pra Clayson. Clayson empurra pro Rodriguinho pela ponta. Ela tem dois na colo do cara. Vai fazer o levantamento de bola pra entrada da grande área. Arrumou pro Sheik. Vai bater daí. Tentou escapar na marcação. Voltou pela direita. Chega. Chegou na entrada da grande área. Pra Wagner. Dominou. Pintou um gol. Escapou. Primeiro atinou pra entrada da grande área. Bateu pro Gono. Alto, Alex. Moreira do Março é bom, hein? Saiu pra fazer a defesa com facilidade. A fiel torcida corintiana não para um minuto, hein? Vou ouvindo aí. Ó, ó. É a torcida corintiana no estádio do Pacaembu. Segundo, muitos estão em casa. Vitinho vem, empurrou pela ponta pro Nau. Léo dominou na entrada da grande. Ela vai cruzar pra Boconão. Henrique mergulha. Zagueirão aparece do nada. Botou pela Liga da Terra. Barremesso pro time da Terra da Linguiça cobrar. E o Bregantino aos poucos vai se soltando, hein? Vai botando a cabecinha pra fora. Zero a zero. Liga lateral. Arremesso manual pro time do Bragança. De Bragança cobrar no comecinho. No comecinho do jogo. No mais tarde do Pacaembu. Alô, Luiz Tavares. Ô, Luiz, tá me ouvindo aí? Ô, Luiz é do restaurante Meninos lá em Itu. Uma das maravilhas de parmejana do interior. Alô, doutor Yankel. Yankel é meu cardiologista. Tô firme e forte aqui, doutor Yankel. Manda um abraço pra doutora Karina aí. Aparece Cide Clay. Chape a mão, Léo. Vem pé na ponta. Lá vem o Corinthians pra entrada da grandeira. Vai disparar pro gol. Rola, 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 rola a bola. Abre pé na direita. Liriu pra tentativa. Escapou de um. Botou pro Maicon pra entrada da grandeira. Vem Gabriel. Gabriel levantou o Fagner. Pegou o lateral. Já pé na ponta. A direita vai embora o time do Corinthians. Mas o Rodriguinho não foi na bola, hein? Locutores da minha época do interior falavam assim. Fez que foi, mas não foi, mas acabou fundo. O Rodriguinho ficou na metade do caminho, hein? É em quase 20. O tempo vai passando. Quem tá no DDD 34, hein? Tem um cara aqui com o aplicativo ligado no DDD 30. O amigo meu fala chip. No chip dele 34 tá o futebol vivo. Quem é? O Fernando de Tuiutaba, São Paulino. Ô, Fernando. Alô, Tuiutaba. Você baixou a PP quando aí, Fernandão? Me fala isso aí, cara. Que loucura. Tanto a PP, bom, rádio Bandeirantes. A Bandeirantes marca. Jovem Pan. Globo. Futebol show. Pô, tem tanto aplicativo bom, fio. Porque o meu, Fernando. Calor do Pacaembu. Aparece pela direita. Olha o Romero. Por baixo. Levantou pra entrada da grande. Ela cortou. Fagner. Corta a trajetória da bola. Ele vira. Ela fica de novo pela direita do campo de defesa pra Maicon. Amigo torcedor. Agar e o futebol marca. Intel confirma 20 passados nessa primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo que eu vou gerar o tempo e o placar do aplicativo. Que só toca futebol. Girando, placar. Paulistão, quartas de final. Pacaembu. Em nome da água, Ibirá, Mineral e Alcalina. PHC1010, Ibirá, San Romão. Essa água é show, viu? Girando, placar no Pacaembu. Bragantino, zero. Corinthians também nas quartas de final. Zero a zero. É isso aí, Jarbas Duarte. Você tem o maior grito de gol do Brasil. Oferecimento. Água, Ibirá, Mineral e Alcalina. PH acima de 10. Peça para o grupo San Romão, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Jamais. Procurador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Eu estou aqui, ó. Ô, Fernando. Amigão, o Fernando está aqui em Tuta, bebendo todos. Porque o São Paulo perdeu ontem. Ô, Bentos. Um abraço para você também. Rodriguinho, vem. Arrumou para o Romero, mas houve falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a falta. A vantagem aconteceu, mas houve um toque de mão, hein? Na entrada da grande área, leva perigo contra a meta do Braga. Alô, Rita Rodrigues. Alô, Ritinha. Torcedora do Fluminense e a Carioca. Mora em São Paulo, mas é torcedora do Fluminense, né? Um abraço, Rita. Só está começando o jogo numa estádio no Pacaembu. E uma falta está levando polêmica aqui na entrada da grande área, né? O Michael, o Fagner, o Clayson. Tem um monte de gente na expectativa da cobrança de falta. Bem pela meiga direita na entrada da grande área. 21 passados na primeira etapa. É uma boa chance, hein? É uma boa chance no time do Corinthians. O Fagner é o mais perto da bola. Vai autorizar o árbitro, amigo torcedor. Atenção. Ó, o Juizão já autorizou. É agora. É o Corinthians. São cinco, quatro na barreira, hein? Um abandonou. Quatro. É chance de gol. O Fagner partiu para a bola, atinou para o... Mas houve dizer, graças a Deus, segundo, O zagueirão, né? Desviou essa bola, liga de fundo. Escanteio. O Clayson vai para a cobrança. O Clayson ficou meio que mancando ali, né? Escanteio. Lado esquerdo autoriza de novo o árbitro do jogo. 0x0, 23 da etapa primeira. 0x0, diria Fiore Gigliotti. Nada de gols, torcida brasileira. Clayson levantou para a entrada da grande área. Agora subiu. Oh, 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 oh. Ouviu falta ali o Henrique. Mais uma falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade. 0x0. Nada de gols, amigo torcedor. Bragantino e Corinthians. Espera as quartas e finais da temporada 2018. Matias Jun... Ô, Matias! Cadê você? Quero te ouvir no meu WhatsApp aqui, cara. Camille Bazille. Ô, Camille Bazille. Um abraço para você, querida. 0x0. O árbitro pede aqui rapidez cada vez que a bola... Cada vez que a bola para, não demora que eu vou falar uma coisa para você, filho. Hein? Dá para ir lá na real com o Melco Xim e voltar. 0x0. Prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. Outra vez o time do Bragantino. Aqui na direita, campo de defesa, né? Olha, quero mandar um abraço para o meu amigo, entende? 0x0. Dizer que eu, Belé, quanto tempo deu visto a missão, eu estou aqui pelo rádio, entende? Vou te abarço para você, meu amigo. Abraço, Bruno, peruca. Rafael Machado está na Conga. E aí, Goiabinha. Curtindo a minha transmissão, eu perguntei que barco é esse aí. Bonito lugar, hein, cara? Que lugar que você está aí, Goiabinha? Você não é fraco não, Goiabinha. Enfiada a bola para o Sheik. Sheik dominou. Por trás é falta. Sheik foi derrubado. Vitinho, por trás é falta. O Emerson Sheik ficou caído. É falta. Para o Corinthians, vai cobrar de novo. E o amarelo foi para Vitinho. Juizão, tira a mão do bolso e dá um amarelinho para o Vitinho. Jogo está parado, amigo torcedor. É outra chance. Outra chance do Corinthians. Quase do mesmo lugar. Vamos ser sinceros? A falta agora há pouco foi quase nesse ponto. Deu para treinar. Nem deu para fazer direitinho, hein? Alô, e o Tu e o Tava nas Minas Gerais. Galera ligada. Tem mais alguém com você aí, ó? Quero ouvir a voz de todo mundo aí, viu? Prepara-se o Corinthians, vai para a cobrança, amigo torcedor. O Alex vai arrumando a barreira. A barreira tem um, tem mais dois ali, né? É difícil ficar na barreira, fala a verdade, hein? Quem levanta o braço para ir na barreira, hein? Você iria na barreira? Prepara-se o Corinthians para a cobrança. Clayson e Michael. São dois homens preparados para a cobrança. Chegaram mais dois na barreira, são quatro. Vai autorizar o árbitro. Autorizou o Clayson, bateu para o gol. Na barreira. A bola fica para a Fagne. Domina a Fagne pela ponta, vai fazer o levantamento de bola. Levantou para a entrada, mas antes aparece o Matiz, né? Guilherme Matiz corta a trajetória da bola. Olha o contra-gope do Bragandino. Léo Jabe empurrou. Balbuena chega na bola. Chega legal, Balbuena. Olha, eu entendi. Eu entendi que está aqui, entendi, na Vila Madalena. Nós estamos aqui no Brasil, tomando refrigerante. É isso que eu estou, né? Eu tenho duas armas. É isso que eu tenho que estar aqui, entendi. Aqui é o que está vindo. Aqui é o que está vindo, entendi. Bota a bata para você. Um abraço também, garoto. Obrigado aí pelas imitações. Placar de 0x0. Nada de gols, amigo torcedor. Aqui no Super Futebol ao vivo. 4 e 35 já, hein? Quartas e finais. Jogo de ida. 25 e 30 nesta primeira etapa. Deixa eu ver quem mais está mandando o alô pelo aplicativo da Rádio Futebol. Tem mais gente entrando por aqui, né? Jogo está parado no Rio, pelo Carioca. Flamengo fez gol aí, ó. Ó, o Flamengo fez gol. Jogo está parado aí. Amigo torcedor. No Futebol ao vivo. E você ligado na minha transmissão. Tem alguém no carro curtindo aí? Ah, tem. O Edevantes que está no Havan. Está voltando na baixada e ligado na minha transmissão. Quem está com você aí, garoto? Depois você grava um áudio aí. Quero ouvir você na nossa transmissão, no nosso aplicativo na Rádio Futebol. Metade do campo quase era baca de 30. Quase meia hora. Quase meia hora da primeira etapa. Paca em gol. 0 a 0. Corinthians e Bragandino pelas quartas e finais da temporada 2018. Olha o Corinthians de novo. Vem pela direita, bora com a tentativa de bora do Bragandino. Apareceu o Henrique, tocou na bora do Cunigão. Vem com a tentativa de bairro. Ganha espaço, ganha o terreno. O Romero já levantou os braços lá. O Cleiton também. O Sheik vem na tabelinha. Vai disparar para a entrada da grande área. Vai bater, travou de novo na zaga. Quem está no 48 me ouvindo, hein? DDD 48 tem um celular ligado no aplicativo. Quem é? Ei, Jarba. Um abraço aí. Transmissão está ótima, hein? Vai, Corinthians. Hoje a gente já traz esses três pontos aí de novo. Ô, garoto. Quem é você? DDD 48. Qual que é a cidade? Não esquece nunca de falar o nome, viu? E a gente vai falando aqui. Divulgando com você. Bem legal, viu? DDD 34. Quem é? Sou Algui. Está tudo com vergonha de falar. Porque é tudo São Paulino. Só eu corintiano aqui nessa turma. Opa, abraço para todos aí, viu? Vai pegando o alô do cara. E 79 é o DDD. Quem é? Alô, Jabas. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? Aqui é Afonso da cidade de Lagarto. Ô, Afonso. Dá um abraço aí para Luciano e Batista. Um abraço aí, Luciano e Lagartos. Curtindo o aplicativo da Rádio Futebol. Onde é que fica Lagartos mesmo, hein? Depois você me geolocaliza aí, viu? Jogo está parado de novo pela direita. Amigo torcedor do Baracom. Rodriguinho. Rodriguinho. Na bola. Levantamento de bola. Na entrada da Grandiana. Vai disparar para a entrada da Grandiana. Vai bater para o gol da zaga. Eu estava todo mundo perguntando aqui, viu, Webinha? Quem é esse cara que está imitando? Esse cara é o Bruno Peruca. Apresentador da Record. O balanço geral das manhãs, né? O rei das imitações. Obrigado pela palinha aí, Bruno. Aqui vem Corinthians. Na bola. Sei que levantou. Lázaro corta primeiro a trajetória da bola. Faz a ligação. Bota para Danilo Bueno. Danilo Reim. Danilo Cortu. Empurra para o Fabiano. Pela ponto. O time do Bragantino vem de novo. Léo Jaime ganha a corrida. Ganha na velocidade. Não sei nada, mas eu vejo falta. Por trás. O hábito está parando o jogo. Para apontar uma irregularidade para o time da terra da linguiça. Adriana Silva também está ouvindo aí. Ô, Adri. Um abraço, hein? Adri trabalha na American Pizza. Que saudade das pizzas aí, viu? Manda um abraço para o meu grupo Luiz, para a Rose. Manda um abraço para a galera lá. American Pizzas. Uma das pizzas mais gostosas de Sorocaba. Você mora em Sorocaba? Coloca aí. Depois se digita aí. American Pizzas. Aparece pela direita tocando lá para o Vitinho. Vitinho. Vitinho levantou para a entrada da grandeira. Cássio! Sai do alto. Gol do Corintiano para fazer a defesa. Esse cara não é fraco não, hein, Cássio? Já põe a resposta. Quase na marca de 30. Romero dominou. Romero, Romero. Romero. Mais um Vitinho. Sai. Mais um Alex. Sai do gol, né? Não teve chance para o Corintiano, hein? Não teve chance para o Corintiano. Saiu para a tentativa de bola. Vitinho caminha de novo pela direita do campo de defesa. Abre pela direita. Achei que tem que fazer a proteção. Volta essa bola. Empurra para o Fabiano. Lá pé da ponta. Esquerda solta a bola de novo para a tentativa de Márcio. Abre para Marcinho. Marcinho ganha espaço. Ganha terreno. Vai embora Rodrigo. Encontra na tentativa de bola pela direita. Abre o time do Bragantino. Vem Lázaro. Lázaro vem. Bloqueada a passagem do cara na direita. Campo de defesa. Quase meia hora. Ô, meu amigo Jarbas Duarte. Tudo bem? Ô, peruca. Que isso. Obrigado pelo carinho. Ó, vias. É o pessoal. E poder assistir a gente segunda, sexta, às seis da manhã na Record TV. Tá bom, meu irmão? Você é sucesso do rádio. Que arrebenta. Vai firme. Estamos sempre aqui te ouvindo. Obrigado. Ó, se poder finalizar o Zacarias. Obrigado, peruca. Que legal, peruca. Que bom saber que a primeira vez que você me ouve aí com o Goiabinha, hein? Você já tinha ouvido a transmissão? Já tinha compra no aplicativo? A primeira vez aí, peruca. Depois você dá a sua impressão. O que você tá achando aí, né? E realmente, passamos de quatro milhões de downloads, né? Um sonho que vem sendo realizado aos poucos. E é claro, com essa audiência legal, cada dia a gente baixa mais o nosso app. E facilitou muito, porque o nome da rádio é fácil de lembrar, né? É rádio, é futebol. Obrigado, peruca. Depois você gravou um ótimo falando isso aí, cara. Zero a zero. Nada ligou os amigos torcedores aqui no aplicativo do Futebol ao Vivo. Volta pela direita na tabelinha de novo o time do Corinthians, mas aí ela fica na direita pro time do Corinthians tocar na bola. Zero a zero. Olha quem tá me ouvindo aqui, ó. O Pedro, a Solange e a Andréia. Esses três estão no bar do Pinguim Ribeirão Preto. Estão lá vendo o jogo pela TV, mas com o aplicativo ligado no celular. É aquele funinho que passa de uma orelha pra outra. É o legal, né? Você bota o celular na mesa. Porque você vê jogo de futebol num bar. É legal. Tem a cerveja, tem o shopping. Mas aí você vê o jogo na TV longe. O que tá acontecendo lá, filho? E aí a gente descreve pra você. É só colocar o funinho de ouvido em qualquer lugar do planeta Terra. Pega o nosso aplicativo. O Futebol ao Vivo. Do ar, da terra, do mar ou num cantinho qualquer. Nesse imenso globo terrestre. Ali você tá onde, hein? Quero ouvir você, viu? Você viu que lá em cima tem um ícone do WhatsApp? É só clicar lá e já gravar. Já sai pra mim aqui no meu grupo do aplicativo da Rádio Futebol. Pra saber quem curte a nossa transmissão. Volta a Pira Delita. Toca na bola de novo o time do Corinthians em Coringão. A tabela foi solta de novo na direita campo de defesa. O Ricardo tá em Marília. Ô, Ricardo. Quero ouvir sua voz. Grava um áudio aí com o nome e a cidade, Ricardo. Que legal ter você também aqui, ó. No nosso aplicativo do Futebol ao Vivo. Zero a zero. Aparece o time do Brancantino. Pira Delita na marca. Amigo torcedor de 30 passados. O tempo vai passando. A Rádio Futebol marca. Intel com o Viva. 30 passados, amigo torcedor, nessa primeira etapa, né? A hidratação acontece no Pacaembo. Deu aquela parada. Porque o calor é forte demais, viu, gente? O tempo vai passando. A Rádio Futebol marcando 33 nessa primeira etapa. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo que eu vou gerar o tempo. O placar do aplicativo que só toca futebol. Girando o placar. Paulistão 2018. Você está vendo o nosso aplicativo? Quem criou esse aplicativo foi a Virtus. A loja de aplicativos do Brasil. Mais de 5 mil aplicativos já criados, viu? Se você quer um, independente do seu segmento, entre em contato com a gente. Virtus e no placar 0x0 no Pacaembo. É isso aí, Jarbas Duarte. Sua transmissão ficou tão inovadora que a partida de futebol virou um mero detalhe. Futebol! Oferecimento Virtus.app. A loja de aplicativos do Brasil. Porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Medinet Exames Ocupacionais, Medicina e Segurança do Trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Rola, bola, enrola o gol. Web Rádio. Chapa. 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 Yeah, yeah, yeah. Chapa. Suarte. Pois é, sou eu. Voltou o jogo. Clayson vem. Tabelova da entrada na grande. Ele levantou. Fabiano do meio do caminho. Tira o perigo da entrada na grande área. Você está gostando aí, o Bruno Peruca? Fala, Jarbas. Meu irmão, parabéns pelo sucesso. Sempre ouvindo sim você, viu, através do aplicativo. Que, aliás, é um sucesso porque hoje estamos no mundo da tecnologia. E você tem a oportunidade de ouvir uma transmissão dessa no seu celular. E, claro, é com o melhor do Brasil que é você. Irmão, obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre, valeu. E, claro, aqui, ó, junto com ele, Rafael Machado, Repórter Record. Valeu, Jarbas. Um prazer estar aqui falando contigo. Até porque eu sei que você narrava luta livre no SBT. Verdade, filho. Que maravilha. E o seguinte, essa interatividade é sensacional. Mantém isso porque está muito bom. A transmissão está incrível. Um abraço aí. Sensacional. Não, Cicisson? É Rádio Futebol. É Coelho Jarbas, o melhor do Brasil. Obrigado, garoto. Obrigado. Eu sou um pouco criticado, viu? Porque, às vezes, eu não narro o jogo todo. Não narro o lateral. Não narro o tiro de beta. Prefiro falar com vocês, né? O Clayson vem em falta aqui. O jogo está parado na direita. Ó, durante anos, Bruno, o narrador de rádio... Há muitos anos acontece assim, né? O narrador fala, bateu de perna à direita, à direita do gol, não é? Aí o repórter fala, é, bateu à direita, de perna à direita. Meu, acabei de falar isso, filho. Ele repete. Então, dou oportunidade para o internauta se manifestar, dar um palpite, né? Esse é o nosso projeto. Obrigado. Gabriel vem. Arrumou para o Clayson para a entrada da grandeira Cid. Clay cruzou, bateu para a entrada da grandeira. Levantou! O Romero chegou encostando o primeiro. O Fabiano aparece para cortar a trajetória da bola. Lateral para o Corinthians cobrar. Quem está no DDD 85 aí, hein? Alô, Jarbas. Quem é? Romero de Pacajus, no Ceará. Ô, garoto. Avisa para o Bambi e para os porcos que o Papatítulos chegou, viu? Opa! Um abraço aí. Obrigado pela audiência. Quem está no 11? Aí, Jarbas. Boa tarde. Aqui é o Sérgio de Vazen. O tempo vai passando. A Hade Futebol Maracanã do... Período São Paulo. Um abraço, garoto. Você está em Cáceres. Grava um outro áudio aí, por favor. Mas dá um pausa no aplicativo para a sua voz vir limpinha, tio. Vai ser legal ouvir você de novo. Claro. E sem pressa, viu, gente? Você que vai gravar um áudio, não tem pressa. Ninguém vai tirar o pai da forca aqui, viu? Olha que homenagem, hein? Olha que honra. Olha quem está me ouvindo aqui, ó. O Alfa Eteros Craques. Alô, Tomazine. Oi, Jarbas Duarte. Olha o calor. O time está sofrendo muito, tomando água aí. A coisa está preta. Jarbas Duarte, a sua transmissão está boa. Leva um abraço do Tomazine, do Alfa Eteros Craques, para todos os nossos ouvintes. Obrigado. Obrigado, querido Tomazine. O Alfa Eteros Craques. Cadê a Ana, hein? Ana está dando aquela cochiladona de domingo à tarde, hein? Caroviana também, o palpite dela, hein? 40 a 100, 2. Na cor arrumou. O Schuster chega primeiro. A tabela fica de novo. Cide Clay chegou. Cortando de novo a trajetória da bola. Quase na marca de 40. Rodriguinho vem. Escapa de primeiro do primeiro. Segundo. Vai embora outra vez pela direita. Abre curta essa bola na tentativa. Vai bater para o Gabriel. Tentou empurrar o Dizinho. Ela fica direita para o Léo. Léo Jaime dominou para Rodriguinho. Tabela é boa. Escapou de novo pela direita para a tentativa de Michael. Recupera, voltou, empurra na hora de bater. Deu um tapa na bola. Ela fica fora da grande área. Na tabelinha de novo aparece o Clayson. Clayson vai bater para o gol. Travou de novo. Ficou para Rodriguinho. Na entrada era grande. Ela trocou de pé. Empurrou. Bateu. Deu na zaga. Ela fica de novo pela direita. Campo de defesa. Quem está no 11 mesmo? Oi, Jabas. Boa tarde. Aqui é o Sérgio. Ô, Sérgio. Do interior de São Paulo. Cidade de Vargem. Ah, Vargem. Sou palmeirense. Idale Bragantino. Obrigado, Serginho. Legal ter você, cara. Que legal. Acho que é a primeira vez que você participa aí, Sérgio. Depois você fala quando é que você baixou. Quem foi o louco que indicou o meu aplicativo. Ou você foi sozinho lá. Depois você me fala no novo áudio aí. A gente coloca até no intervalo, viu? Aparece aqui. Fala com calma. Não tem pressa. Sei que vem com o Schuster. Escapou primeiro da marcação. Foi para a entrada da grande área. Leva a bater. O Bragantino corta a trajetória da bola. Fica com o Vitinho. Vitinho inverte a posição. Passou por um. Passou por dois. Voltou para a Fabiana. Gó de bater. Escapa do cara, né? Falei agora há pouco que a Ana, esposa do Tomazini, estava dormindo. Não está dormindo não, né, Ana? Oi, Jarbas. É a Ana. Tudo bem? Tudo, Daninha. O jogo está bom, hein? Lá em Bragança, hein? Lá no Pacaembu. Lá no Pacaembu. Me enganei. Não tem problema, Ana. É, vai Corinthians, né? Com certeza. Tá bom? Um beijo, um beijo, Jarbas. Um beijo, um beijo, Ana. Esposa do Tomazini. Essa troca que você fez aí, né? Houve um problema. Porque se fosse em Bragantino, eu voltava e comprava um monte de linguiça da terra da linguiça e levava para você, Ana. Então, como você sabe quem é no Pacaembu, não teve jeito de trazer essa linguiça de Bragança. Ô, comi muito sanduíche de Bragança, no bar do Bragança, lá com o Tomazini, viu? Leva, Tomaz. Aqui volta outra vez pela direita, levando para a entrada da Grande Ara Romero. Fica fora da Grande Ara Romero, tira de cabeça, tira o perigo da entrada da Grande Ara, voltou, ela fica na zaga. O Vitinho ficou olhando o que o árbitro ia fazer, né? Ô, Sérgio, quando é que você baixou o app aí, filho? Tem o seu aplicativo aí já, desde o ano passado. Ah, que legal. Vou pesquisar aí, rádio, para poder assistir o jogo do Palmeiras, eu vi lá o seu aplicativo, aí eu cliquei em cima, estou com ele até hoje. Já tive outras participações aí, e é muito bom aí o seu aplicativo aí. Obrigado, Sérgio, obrigado, cara. Olha de novo, o Michael vem, dominou o Michael, vai ter um prugão no poste. E aí, que bola, na entrada da Grande Ara, a bola deu no poste, está balançando até agora. Quase, quase, o primeiro gol do Corinthians no Pacaembu, no poste, Michael, no poste, Michael, o tempo vai passando, a Rádio Futebol marca. Intel confirma 40 passados à primeira etapa, computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem a fiel torcida corentiana. Vai à loucura no Pacaembu. O tempo vai passando, vem comigo que eu vou gerar o tempo. O placar do aplicativo mais curtido, mais curtido do Brasil. Girando o placar. Quartas e finais, Paulistão 2018, girando o placar em nome da Academia Movimento. E da Clínica Wells, odontologia total em tu, girando o placar do Pacaembu, Corinthians e Bragantino. 0 a 0. Oferecimento. Clínica odontológica Wells, odontologia total com consultório exclusivo para odonto, pediatria e tu. Wells, a clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. Academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Pois é, sou eu. Falei agora há pouco, tem um cara chamado Ricardo Taimarilha. Ô Ricardo! Ricardo Taimarilha. Todos os jogos que a gente recusou. Parabéns pelo aplicativo, muito bom. Sucesso aí pra você, Ricardo Taimarilha. Obrigado, garoto Taimarilha. É o Ricardo. Ouvir um pouquinho baixo, mas deu pra ouvir aí, né? Você ouviu o Ricardão falando? Que a torcida do Corinthians não para um minuto no mestrado Paulo Machado de Carvalho e o Pacaembu. 0 a 0. Nada de gols. 42 voltas. Vai acabar a primeira etapa no mestrado do Pacaembu. Deixa eu combinar um negócio com você que tá me ouvindo aí, ó. No nosso intervalo, você sabe, nós não temos um comentarista, né? Aliás, eu acho muito chato esse negócio do cara ficar 3 horas falando no intervalo, né? Vamos fazer interativo? Grava um áudio aí, você que tá me ouvindo. Quando você baixou o meu aplicativo, você tá gostando ou não tá? Críticas construtivas são sempre bem-vindas, né? Grava então um áudio aí, ó. Ô, Jarbas, baixei o aplicativo tal dia. Foi alguém que me indicou. Vai ser legal. No intervalo vai ter muita gente falando aqui, ó. Rodriguinho vem pra Balbuena. Balbuena vem pra bola, empurra pela ponta esquerda pro time do Corinthians. Michael vem. Chamou o primeiro, chamou o segundo, escapou na marcação. Voltou tanto, empurra pela direita. Abre pela ponta esquerda pra Cidclei. Cidclei vem. Empurra pela ponta esquerda na marcação. Rodriguinho vem pra entrada da grande área. Vai fazer o levantamento de bola, mas pegou pesado na zaga o Rodriguinho. Quem tá no DDD82 aí, hein? Fala, Jarbas Duarte. Boa tarde. Quem é? Jorge do Recife, torcedor do esporte. Ô, Jorge. Sou eu, hein? O Jorge. Um abraço, Jorge. Tá em Recife. Você viu que qualidade a transmissão, hein? Seu WhatsApp é sensacional, hein? Fala a verdade. Aparece o Fagner na tela da menina, a pera de direita. Abre curtinha essa bala pro Gabriel. Tem marcado dois arelios, se encostou. Atenção, Fagner dominou. O Fabiano vem, o Fabiano chegou na hora H, hein? Aparece o Brad Nilsson. Recupera na tabela, o Fabiano ficou caído ali. O árbitro olhou. Vai botar essa bola, empurra-se agora pela linha lateral. Tá parado o jogo. No mestrado, Paulo Machado de Carvalho. Opa, Caimbu! Pela minha página do Face, Osvaldo Pigato Júnior tá me ouvindo aí? Ô, Osvaldão. Quero ouvir você, cara. Querido Osvaldo Pigato Júnior, Osvaldão, mora em Araraquara, na Morada do Sol. Você tá ouvindo aí, Osvaldão? Ó, quero ouvir sua voz aqui. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Ô, Osvaldão. Tá tudo bem aí, cara? Quero ouvir você aqui. Eu sempre mando alô. Osvaldo tá em Araraquara. Nunca o cara fala. Não posso ficar mentindo sozinho aqui, Osvaldão. Um abraço, garoto. Que bom ter você. Fico feliz cada vez que você dá um íconezinho ali e fala, opa, tô ouvindo. Fico feliz, viu? São amigos, queridos amigos que sempre estão ligados à minha transmissão. Pela página do Face também a Rosana de Castro. A Personal Trainer de Sorocaba também tá ouvindo o aplicativo do futebol ao vivo. Tem um cara dizendo aqui, vai Corinthians no DDD11. Quem é no 11, hein? Quero ouvir sua voz aqui, ó. Mande um alô. DDD79, quem é? Alô, Java Duarte. Aqui é de Tobias Barreto. Derry Svaldo aqui, de Tobias. Corinthians vai ganhar de 2 a 0 aí. Vamos entrar aí pra esse outro ano aí, título campeão paulista aí. Legal, obrigado, Tobias Barreto. Quem tá no 21, DDD do Rio de Janeiro. Quem é? Boa tarde, Jarbas. Aqui é o Roberto Duvido de Caxias. Mais um, mais um domingão aí, curtindo o clássico aí. Pra cima dele, o Corinthians. É o Roberto. A Rila e Jarbas. Estamos aí, hein? Sentir sua foto a semana passada na Libertadores. Valeu. Verdade, garoto Duque de Caxias. Alô, Roberto. Duque de Caxias. Tá tudo bem aí, ô, Robertão? Cuidado aí, filho. Fico preocupado cada vez que um amigo carioca fala, viu? Que coisa esse negócio do Rio de Janeiro, hein? Eu quero ver essa cidade maravilhosa. Mais maravilhosa do que sempre, né? Um abraço, Roberto. Duque de Caxias. Também ligado. Shake vem pra bola na tabelinha de novo. Colocaram 4 a mais no jogo aí. Você tá de brincadeira? Falando sério? Voltou pra Michael. Quem tá no DDD11? Uh, Didi. Que saudade que eu tava de você, Didi. A transmissão tá 10, Didi. Didi e Dedé. Ô, garoto. Quem é você que tá com saudade de mim? Eu também tô com saudade de você. Qual que é o seu nome? Olha aí. O Corinthians vem. Tentou a pré-entrada da grande. Ela bate pro gol. Alex Halves. Esse goleiro do Bragantino é bom também, hein? O chute foi muito mal do Corinthians, hein? Foi mal. Foi mal o chute aqui, viu, Jorge? Ô, Jarbas, eu tô um pouco triste. O Grêmio levou o artilheiro aqui do esporte, hein? O André agora faz parte do Grêmio, Jarbas. Saiu do esporte pro Grêmio. Mas é assim mesmo, né? Boa transmissão, Jarbas. Obrigado, garoto do Recife. O Jorge tá ouvindo a minha transmissão. Ligado aqui, ó. Aqui é o Anderson no Parque Taipas. Vai, Corinthians! Um abraço, Anderson. Clayson vem. Na entrada da grande. Ela botou, trocou de pé. Rolou na entrada da grande. Ela tirou o Michael pro gol. Defendeu o Alex. Rapaz, eu vi o gol. Eu vi a bola entrando, hein, cara? Eu vi. Juro pra você que eu vi, viu? O Ricardo que tá em marido tá dizendo que a Giovanna tá com ele. Giovanna é esposa do Ricardo. Ô, Ricardo, eu quero ouvir a voz da sua esposa aí, cara. Às vezes o cara fala, não, minha mulher tá ouvindo. Não tá. Ela não gosta de futebol. Não gosta que você ouça pelo aplicativo. Ela não gosta. Aí ela vai e fala. Aí eu fico que gosto, entendeu? Giovanna, quero te ouvir aqui. Olha o nome dela, ó. Giovanna Passopozani. Olha que nome bonito, Giovanna. Parabéns aí. Quero ouvir sua voz, Giovanna. Aqui aparece na tabelinha de novo pela direita. Campo de defesa. Vai ficar outra vez pro time do Corinthians tocar na bola. O Boff também do Barlamanta, da Alemanha, tá me ouvindo? Ô, 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 Boffi. Olha o Peixoto. Subiu pra entrada da grande. Ela testou pro gol. Ela vai entrando. Entrou. Gol! Do Bragandino! Gol, 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 gol. Do Bragandino. Ninguém foi lá pra meter. E alguém interceptar a bola. Ele sobe fácil e mete até a estrada. A bola para o fundo do gol. Tá na rede! Matheus Peixoto não perdeu a marca. No finalzinho da primeira etapa é gol, gol, gol do Bragandino. Ah, Bragandino. O cara foi de elevador. O resto foi de escada, sabia? Por isso ele chegou primeiro na bola. Eu olhei assim e falei, será que o cara tá impedido? Não tá, né? Também não tá nem preocupado, né? Meteu a testa na bola pro fundo do gol. Fazendo 1x0. 1x0 pro time de Bragança. Matheus Peixoto cruza. O Vitinho cruzou. É o quinto gol dele no campeonato, né? Vixe a ter ele do Bruno Moraes que tá na cola do Botafogo, né? O Borra tá atrás com 6. Mas que coisa impressionante. No Pacaembu, o Bragandino vai vencendo o jogo. Pelo placar de 1x0. O Bragandino vem no finalzinho. Guilherme vem no alto. Tira o perigo da entrada da grande área. Vai acabar a primeira etapa. Amigo torcedor, o árbitro perigo a bola. Apita o árbitro. Acaba a primeira etapa no Westário Paulo Machado de Cavalho. No finalzinho do primeiro tempo, o Bragandino faz 1x0. Tem mais jogo, hein? Tem toda a segunda etapa. Eu vou pro intervalo e volto já, já. Quero ouvir você. Quero saber o que você pensa no jogo. Quando é que você baixou o meu aplicativo? Alguém indicou? Você foi sozinho, hein? Eu quero ouvir você. Mande um malão de curte a nossa transmissão. Ele curte. Não esquece de gravar o nome, a cidade, aonde você curte a nossa transmissão. Combinado? Já, já eu volto. Com toda a segunda etapa. E tá chegando ele, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, dos nossos estúdios, a gente comanda o intervalo. E hoje, com vários assuntos. A participação do internauta pelo WhatsApp Vivo Tudo, do Jarbas Duarte. Deixe seu áudio gravado. Deixe seu alô. E não esqueça de dizer nome, cidade de onde você está falando. Anote DDD 11 98217 1833. Anotou? Vou falar devagar, hein? 11 98217 1833. Faça a nossa jornada ser ainda mais interativa. Então é isso. Vamos para o intervalo e voltamos já, já com Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. E o segundo tempo desse jogão de bola. Futebol! Oferecimento. Água Ibirá, mineral e alcalina. PH acima de 10. Peça para o Grupo San Román, a sua Ibirá ainda hoje. Believe. Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus.app, a loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Fale com a gente. Virtus.ag. Medinet exames ocupacionais, medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica UELS. Odontologia Total, com consultório exclusivo para odonto-pediatria em Itu. UELS. A clínica de odontologia do doutor Cícero Gatti. Academia Movimento. A academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Proficionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed. Restaurante Dinastia. Alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados. Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Black Tie. Roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. BrasilNotebooks.com.br. Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise. Aqui sai por menos. Escola de Música. Musics. A escola do Xuxa. S7. Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei Lamarca. Tem os melhores profissionais. Grupo Destaque. 11 marcas. 27 concessionárias. O maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD. Engenharia e serviços. Projetos de baixa, média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping. Aqui a sua diversão está garantida. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa o seu computador. Se informar e ficar 100% por dentro do que está rolhado. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor.com Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo. Agora vamos ao vivo com o nome do jogo. Betinho Carioca. O nosso repórter Delay está no gramado, ao lado dele. É uma chamada via internet. O Betinho já está falando aí, ó. A gente veio batalhando e a gente conseguiu notar nosso computador, graças a Deus. E foi muito importante, é... É, não tivemos um problema com o Delay? Mas o programa volta já. Você fica aí, tá? Com produção, e aí? Delay, né? Não colocou o Vivo Tudo ainda, né? Eu já sabia. E aí, eu faço o que aqui? Eu estou sozinho. Não faça como o Delay. Vem logo para o time do Vivo Tudo. Ligação, SMS e internet 4G jogando junto para você curtir o futebol. Ele precisa dar um jeito na vida dele. A Dona Resolve tem a solução ideal para facilitar o seu dia a dia. Com profissionais qualificados, segurança, rapidez e garantia. Oferecemos serviços de limpeza residencial, comercial, diaristas, passadeiras e até cozinheiras. Também contamos com o Resolve Clean. Método exclusivo onde levamos todos os produtos e equipamentos até a sua casa. Viu como a Dona Resolve pode te ajudar? Solicite nossos serviços pelo site DonaResolve.com Dona Resolve. Limpeza e facilidades. Soluções para o seu dia a dia. Agora você vai ouvir nossa web rádio. Também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo. Basta instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online. Está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Poxa, obrigado Milton Herbes. Eu também estou lá no que fim levou do terceirotempo.com.br Contabilidade com qualidade, responsabilidade e agilidade. Este é o compromisso do Escritório Contábil São Bento. Uma equipe especializada com mais de 40 anos de tradição e experiência. Acessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. E um amplo trabalho de planejamento tributário, essencial para a redução da carga tributária. Escritório Contábil São Bento. Venha nos visitar. Avenida Pereira da Silva, 1500 Jardim Santa Rosália. Fone 3234 8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua em dois anos de curso. Você conquista um certificado internacional ou a Wizard. Oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite. Acredite. Aprenda. Junte-se a nós. Wizard. Por uma nação bilíngue. Web Rádio Web Rádio Web Rádio Web Rádio Quer conhecer? O mundo inteiro atravessa seu computador. Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolhado. Então, é só teclar. www.radios.com.br 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 O mundo das rádios na tela do seu computador. Com você, Jarbas Duarte. O narrador esportivo com a maior audiência da internet. Muito bem, Nilson. Querido Nilson Ribeiro tá aqui comigo no aplicativo da Rádio Futebol. Pois é, rapaz. O Corinthians cedeu o gol no finalzinho da primeira etapa. O Vitinho foi bem no cruzamento, hein? Fala a verdade. Cruzamento na medida, na medida mesmo. Faz pro cabeceio aí. 1x0 pro time do Bragantino. O Bragantino vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0 em pleno estádio. Paulo Machado de Carvalho. Opa, Caimbo. Tem os números aqui no futebol. Ao posse de bola, 44 do Bragantino, 56 do Corinthians. Quase igual, né? Nas finalizações, 3 do Bragantino, 7 do Corinthians. Faltas, 14 do Bragantino, 4 do Corinthians. Passes certos, 92 do Bragantino, 178 do Corinthians. Os passes certos. Os errados, 5 do Bragantino e 12 do Corinthians. Bem, eu tô falando aqui que os internautas vão participar da nossa jornada. Pra mandar alô, onde curte o futebol ao vivo. Deixa eu começar com o DDD17. Quem tá no 17 aí? Ô, Jarbas, boa tarde. Aqui é o Daniel de São José do Rio Preto, ó. Ô, Daniel. Estamos ouvindo aí na transmissão aí, ó, o Corinthians aí, ó. Um abraço pra você. Vou torcer contra o Corinthians, hein, Jarbas? Ô, garoto. Obrigado. Não tem problema não, viu, José? São José. Tá o Daniel lá. Ô, Daniel, quando é que você baixou meu aplicativo, cara? Eu tenho uma curiosidade de saber, porque é tão difícil você criar um aplicativo, claro, através da Virtus, que é a loja de aplicativos do Brasil. Tem mais de 5 mil aplicativos já criados no país. Eu acho que tá chegando a 700 fora do país. Então, todas essas rádios grandes aí, tem um aplicativo da Virtus, né? É tão difícil você se destacar no mercado. Nós passamos de 4 milhões de downloads. E aí, é legal saber como é que você chegou até o aplicativo, viu, Daniel? Quero saber de você, viu? Você grava um novo áudio aí. 85, ô, DDD. Quem é no intervalo aqui, ó? Boa tarde, Jarbas Duarte. Aqui é Jefferson de Fortaleza, torcedor fanático do Corinthians. Rapaz, hoje o Corinthians vai fazer a virada, cara. 1x0 do Bragantino, mas o Corinthians vai fazer 2. Vai ser 2x1 o jogo final. Corinthians 2, Bragantino 1, certo? E aqui tem vários torcedores do Corinthians. Bora, Corinthians! Ô, garoto, então depois você coloca mais gente aí, viu? Ô, Jefferson, depois você coloca essa galera pra falar comigo aqui. Eu também tenho curiosidade. O que é um cara de Fortaleza? Tanto aplicativo por aí, porque você escolheu o meu, bicho. Quando que você baixou? Me fala aí depois, viu, Jefferson? Grava um novo áudio aí. Quando é que você baixou? Quem foi o louco que indicou aí o meu aplicativo pra você baixar, viu? Ô, Daniel, como é que foi, Daniel? Ô, Jarbas, eu tava procurando futebol vivo online. Encontrei o teu. Vou deixar até tiver online aí em pé aí. Nós tá na escuta aqui. Ô, garoto, agradeço, viu? Trocou de celular, você baixa de novo o aplicativo, viu? Muito legal. Daniel de São José. Deixa eu ver quem tá no DDD11. Tá ouvindo aqui minha transmissão? Tá no intervalo do jogo. O Corinthians vai perdendo pro Bragantino pelo placardinho. Mas é, não tá fácil não pro Coringão, viu? Não tá fácil pro Corinthians. Como é que foi, Serginho? Diga. É gol do Braga, Jarbas. É gol do Braga. Beleza, Sérgio. Quem tá no 48 aí, ó? Jarbas, aqui é o Alain de Criciúma. Tô aqui trabalhando de frentista. Mó calorão, mas tô curtindo a sua transmissão. Vai, Corinthians, é nóis. Obrigado, garoto. Alain de Criciúma. Alain, depois você grava um áudio também. Como é que você foi que você baixou o PP aí, viu? Alguém indicou? Você foi sozinho na lojinha lá? Como é que foi essa aventura, Alain? Depois você gravou o áudio aí. Quero ouvir isso aí. Acho bem legal, viu? Como é que foi? Como é que é a história? Ei, Jarbas, esse gol foi um impedimento, hein? O jogador do Braga estava impedido claramente. Que arbitragem é essa, Jarbas Duarte? Você achou, Jorge? Ei, Jarbas. Esse gol saiu, mas foi impedido, viu? Que arbitragem é essa que não vê esse impedimento claro, hein, Jarbas Duarte? Vamos ver isso aí, Jorge, ligado na minha transmissão. Deixa eu ver quem tá no 8-5. Bora, Corinthians! Ei, Corinthians! Quem é? Fala, mano. Aqui é a gesta de Fortaleza, a torcida tá é grande aqui em casa. Bora, Corinthians! É, tem gente que não gosta de falar, viu? É normal, relaxa, tá tudo bem. Mas deu pra saber que tem mais gente com você aí, ouvindo também a nossa aplicativa e acompanhando o jogo do Corinthians. Intervalo no estádio do Pacaembu, o Coringão vai perdendo pro time do Bragantino pelo placar de 1x0. Nós teremos ainda hoje o Santos jogando contra o Botafogo. O jogo tá marcado pra 7h30 da noite no Santa Cruz, em Ribeirão, né? O São Paulo perdeu pro São Caetano. O jogo foi ontem, lá no Manacleto Campanella. O Coringão tá jogando hoje. O São Paulo perdeu ontem. O Palmeiras colhou o Novo Horizonte. Muito legal, 3x0 foi o jogo. Deixa eu ver quem mais tá me ouvindo aí pelo Face. Andréia Silveira. Oi, Andréia! O Carlinhos Neto também tá curtindo e ouvindo a gente aqui, curtindo o aplicativo da Rádio Futebol. Veja, me desculpa, eu passei teu aplicativo, não apliquei história aqui, ok? Ótima imagem. Ah, beleza. Foi lá também na lojinha e achou sozinho o nosso aplicativo. Isso é legal. Mas quando alguém indica, eu também acho legal, viu? Então, eu não tenho nenhum preconceito não, viu? Acho legal. Eu sou curioso pra saber como é que você chega, né? Porque hoje tem tanta rádio grande aí, né? Rádio Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, que transmite os mesmos jogos que eu faço pelo rádio aplicativo da Rádio Futebol, né? E a gente consegue uma audiência muito legal, viu? Por quê? Porque tem essa interatividade, tem esse papo gostoso, a gente se fala sempre, eu falo o seu nome, né? E eu acho que isso que é legal, né? Essa interatividade que eu não tive quando trabalhei na Tupi, na Gazeta, na Record, uma passagem rápida pela Rádio Globo, imagine que a gente pode fazer esse bate-papo no ar. Não tem. Uma rádio comercial, não tem. E as rádios, aos poucos, estão percebendo isso, né, gente? Não sei se você concorda comigo aí, você que está me ouvindo. Estão percebendo que o jeito é fazer isso. É bater esse papo gostoso, né? Não é assim? Olha, tem um cara que eu vou ter a comunicação com ele e trabalhamos juntos na Record. Querido Jairo Ferreira! Ô, Jairo! Poxa, cara, quando eu vi você no Facebook, eu falei, caramba, esse é o Jairo, meu. Trabalhamos juntos na Record. Eu tenho uma consideração grande por esse cara. Está me ouvindo agora. Eu não sei qual é a cidade que você mora, Jairo. Depois quero saber, se eu puder gravar um áudio aí, gostaria muito de saber qual é a cidade que você mora. Poxa, que legal. Reveu o amigo, viu? Querido Jairo, está curtindo também o aplicativo da Rádio Futebol. Querido Jairo Ferreira de Matiz. Trabalhamos um tempão juntos na Record, né? Eu concordo, Jairo. Porque eu moro aqui em Recife, tem a rádio da TV Jornal, a rádio Jornal, e não tem essa interatividade. Só tem via internet, padrão interativo, mas o bom é assim, ao vivo, ok? Continua assim, que o pessoal vai fazer o modelo e vai ficar ótimo, ok, Jairo? Ah, garoto, obrigado. Eu acho que é isso mesmo, viu? Vai começar a segunda etapa no Pacaemuta. 1x0 para o Bragantino. Eu não sei como acaba, viu? Mas sei quando começa! A mudança começou! JARBAS DUARTE Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Que legal ter você também, viu, Nilson? Uma das vozes mais bonitas do rádio e da TV. Está aqui comigo direto de Goiânia, querido Nilson. Marcado começa a segunda etapa, amigo torcedor, o Léo. O Léo ficou caído no comecinho da segunda etapa. E o árbitro parou mal, a bola começou a rolar, né? Alterações? Uma só, né? Saiu o Cleício, entrou o Pedrinho no time do Corinthians. Apenas uma alteração no jogo. Está começando a segunda etapa. O Eduardo Barazal está me ouvindo também aí, ó. Diretor de jornalismo do SBT Sorocaba. Está ouvindo a minha transmissão. Alô, Eduardo Barazal. Quero ouvir você aqui também, Edu. 1x0. O Ítalo está indo embora. O Léo Jaime não deu para o Léo. Com um minuto e pouco de segunda etapa, o Ítalo está em campo. O Bragantino vai vencendo pelo placar de 1x0. Ítalo. O Ítalo teve algum destaque com as partidas do Bragantino, né? Vamos aguardar. O Léo Jaime teve um probleminha na coxa. Foi muscular, né? O jogo está parado de novo pela direita. Amigo torcedor, está começando a segunda etapa. Aqui no futebol ao vivo. Aqui no aplicativo do futebol. Romero vem. A tabela fica de novo para se declar pela direita do campo de defesa. Alô, Eduardo Barazal. Você está onde? Esse cara também não para, viu? São Paulo, na Soiaba Santos. Você está onde, Barazal? Volta pela direita. Aparece na tabelinha de novo o Pedrinho. Pedrinho recuperou na tabelinha. Escapa da marcação do primeiro, do segundo. Voltou pela direita. Desiou na zaga. Ela fica de novo para o time de Bragança. Paulista tocando na bola. O mais zero. Bragantino vai vencendo o jogo. No começo da segunda etapa, a bola está rolando. Romero vem. Escapa da marcação. Romero chegou pesado ali. A zaga, inflação. O jogo está parado. É falta. No comecinho da segunda etapa, a falta para o time do Corinthians cobrar. Aqui na direita. E a torcida do Corinthians vai empurrando o time, né? Vai empurrando como pode o time. Aqui mais perto do tobogã. Aí o torcedor, olha. Na vitória e na derrota. É, na vitória e na derrota. É o torcedor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu gosto quando eu ouço uma torcida assim, né? Não fala palavrão. Não canta aquele zinho. Que, pelo amor de Deus, não dá nem para ouvir, né? Isso é legal. Canta o hino, gente. O hino é bonito. Olha que legal. Falta do siniclê em cima do autor do gol. O Matheus fica caído lá. O árbitro para o jogo. Aponta no campo de defesa. Primeiro massa bruta cobrar. Vai, Corinthians. Gol! Gol! Gol de quem, filho? Acordou o cara, hein? Gol! Tem uns caras que são loucos, né? Você está tomando o que aí, filho? A tabela. O Emerson, chega. Aparece pela direita na tabelinha. Escapou a marcação. Voltou. O goleiro vem para o levantamento. De bora. Não deu para o Matheus, né? Ficou parado pela direita. Balbuena. Ficou parado. E o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade. Volta com o Fak na tabelinha. Escapou a marcação. Voltou pela direita. E escapou do primeiro e do segundo. Chega o Maico para cortar a trajetória da bola. Alô, Jairo Ferreira. Está me ouvindo aí, Jairo? Abraço, Jarbas. É legal ter o contato com você. E muito orgulho de ser seu amigo. Hoje estou aqui. Estou aqui em Tupã. Tupã, estado de São Paulo. Sempre acompanho os seus trabalhos. Você é uma pessoa admirável. Sempre batalhadora. Muito perfeccionista. Muito perfeccionista. E cheio de criatividade. Oh, Jairo. Parabéns. Para o profissional que você é. Um abraço. Obrigado, querido Jairo. Quer dizer que você está morando em Tupã, cara. Oh, Jairo. Que felicidade, cara. Dia desse que eu vou tomar um café com você, Jairo. Jairo foi um dos criadores da primeira vinheta. Acho que foi a primeira vinheta que eu tive legal, né? Jarbas, Duarte. Oh, Jairo. Você é uma delícia de amizade, cara. Obrigado, Jairo. Aqui tem uma falta. E fico feliz de saber que você acompanha também meu trabalho. Tem uma falta. O Corinthians prepara-se para a cobrança. Quem sabe o gol de empate, hein? Quem sabe o gol de empate. Fagner vai autorizar o árbitro. Levantou. O Guilherme testou para o gol. O capitão Matiz, que é parente do Jairo, esse cara aí, Jairo. Saiu. A bola saiu pela linha de fundo para o time do Corinthians. O Fagner prepara-se para a cobrança, hein? Vai autorizar a cobrança. De lateral, o Mazero vai perdendo o jogo. Autoriza o árbitro. É o segundo tempo, amigo torcedor. Balbeira meteu a testa na bola. Para trás, voltou para Rodriguinho. Cortou a trajetória. Empurrou para o Danilo. Danilo vem para o Vitinho. Vitinho tentou. Se declaram, perde, né? Não chega. Ele não perde o caminho, né? Não perde a viagem, hein? O que o Boff também está me ouvindo aí, é? Querido Boff. Meu amigo Jarbas. Transmissão maravilhosa, Jarbas. Curitas vai chegar lá. Um abraço. E apareço no bar do alemão, hein? Apareço. Apareço, querido Boff. Dono do bar do alemão de Sorocaba. Está aqui o vinho do Minha Transmissão. Abraço, Boff. Obrigado mais uma vez por você estar ligado aí, ó. Arremesso. Romero pegou. Lázaro chega cometendo falta. Jogo está parado. É falta. É uma chance para o Corinthians também bater aqui. O Lázaro comete falta. Mais uma para cima do Romero. Começo na segunda etapa. É a chance, hein? É a chance. Prepara-se para a cobrança. Amigo torcedor. Olha o Corinthians. Michael Tabernou com o Romero para a entrada da grandeira. Vai bater. Não, não, filho. No corredor está muito fechado, filho. Sai pelo lado. Pelo esquerdo, pelo direito. Tentou passar pelo meio. Bloqueada a passagem. Mas aí, a sorte dele, menos mal. Ganha o escanteio. Vai Michael para a cobrança. Quase na marca de sete etapa final. Vai perdendo o jogo. O Corinthians autorizou. Michael levantou. Michael na boca do gol. Romero derrubaram. Romero. Romero caiu, hein? Romero caiu na área. O Gizão diz que não ouve nada. Nem Tchum, Gizão, hein? Nem Tchum. O árbitro segue a partida. Olha quem está me ouvindo, olha. Alô, meu amigo Jarbas. Aqui é o Adrian de São Paulo. Avante palestra. Um abraço, Adrian. Que legal ver você, Adrian. Estava com saudade de ouvir o amigo já, hein? Está tudo bem? Aí está tudo legal. Você está em São Paulo, né? Está por aqui? Um abraço para você, cara. 1x0. Massa Bruta vai vencendo o jogo. E pelo Carioca, o Newton Santos desconta. Pênalti lá, o Lindoso. Botafogo 1, Vasco 2. Pelo Carioca, Douglas marcou para o Fluminense. 0, o Fluminense. 1x0 está o jogo para o Fluminense lá. Macedo vem. Tabela solta de novo para a entrada da grande. Ele levantou para a boca do gol. No meio do caminho, o Bom Buena sobe. Empurra. Bora pela linha de fundo. Escanteio para o time do Bragantino, hein? Só está começando o jogo, amigo torcedor. Aqui no aplicativo. Escanteio para o time do Bragantino cobrar. A gente pode dar um abraço aqui para um casal que é uma delícia de amizade que eu tenho lá em Sorocaba. Querido Manuel Afonso, advogado, corretor de imóveis. Querido Manuel, um abraço para você. Um abraço também para a Cláudia Martini, que é uma arquiteta de mão cheia, né? Inovadora. Acessibilidade. Essa mulher pensa sempre em tudo. Um abraço, um beijo, Cláudia. Pedrinho vem para a cobrança. Escanteio levantou para a entrada da grande. Era cheio que corta a trajetória do meio do caminho. Faz a finta e escapou da marcação. Ela fica para a tentativa de William. William domina o Schuster. Vem Schuster. Domina pela direita. Está ficando cada mais um justificado, né? Sofisticado o nome de jogador. Schuster, né? Daqui a pouco vai ter o quê aqui? Hein? Daqui a pouco vai ter o quê aqui? Schuster. Cala a boca. O seu nome é Jarbas. Caminha pela direita na tabela. Vem aí. A Pathy passando um pouco mais à frente na tentativa. O Gabriel bate bola para a Maceiro. Voltou pela direita. Vem de novo o time do Bragantino. Lança-se agora lá no campo de defesa. Já na metade do campo, Schuster. Schuster vem. Se de Klee. Arrumou para Vitinho. O Braga. Vem para a entrada da grande. Ela está na entrada da grande. Ela testou para o gol. Eita, não meteu uma testa na bola para fora. O Fager estava perto do cara, hein? Quase. O Massa Bruta faz o segundo gol. Olha o logo, gente. O árbitro diz que foi tudo bem. Passou a direita do Cássio. Vai para tiro de meta para o Corinthians. Quase 10 voltas da segunda etapa, amigo torcedor. Mas que coisa isso aí, hein? O Bragantino quase fez mais um. Quase. Quase faz o segundo gol. Agora, o jeito que o Corinthians entrou na segunda etapa, bem exatamente do jeito que o time do Bragantino queria, hein? Perdendo oportunidades. A marcação está apertadinha, hein? 1x0. O Bragantino vai vencendo o jogo. No Maestrário Paulo Machado de Carvalho e o Pagambu. E eu estou guardando o seu alô aqui, viu? Aonde você curte a minha transmissão. Vai ser legal. Pedrinho vem. Dividido de empurra para Maicon. Tabela foi solta. Fica caído. Maicon. O árbitro está parando o jogo. Um pouquinho na intermediária, né? O tempo vai passando. Você ouviu aí a marca de 10 voltas da etapa final. O tempo, diria... Quem falava assim? Era o Fiore, né? O Fiore falava assim... O tempo passa! Oh, saudade! 10 voltas da etapa final. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. O Corinthians tem uma cobrança de falta aqui. É do meio da rua. Prepara-se para a cobrança, o Coringão. É chance do gol de empate, hein? Autorizou o árbitro! Matheus Peixoto fez. O Corinthians vai tentar empatar aqui. Maicon atrás. A direita, o Fagner. É bem de cara para o goleiro, hein? É bem frente a frente. A barreira com um montão de gente. Vou contar já já. Maicon na bola caprichou. Não, filho. Pelo amor de Deus, hein? Como é que chama essa praça na frente do Pacaembu, hein? Charles Miller, né? Quase saiu lá. Aliás, por muitos anos estive aqui na porta, viu? Você lembra da feira do automóvel? Eu apresentei um tempão. A feira livre do automóvel da Mattel. Você sabia disso, hein? Vendi carro na TV muito tempo. Depois vendi apartamento, terreno, hein? Aliás, eu tenho um amigo meu. Ganhou muito dinheiro vendendo software. Verdade. Dava grana software, né? Aí o negócio ficou meio ruim. Ele começou de software. Ele começou a vender hardware. Também não deu certo. Hoje ele vende tupperware. Aí já foi ruim. Aqui aparece na tabelinha. Olha o Braga. Bragantino para Macedo na Boratina. E... Espalma o goleiro Cássio. Uma defesa espetacular do Cássio. Da direita para a esquerda, hein? Outra chance no Bragantino. O Macedo vinha pela direita sem ângulo, hein? Sem ângulo. O Cássio faz uma defesa extraordinária. Quase a bola entra. Quem é? Fala, Jarbas, meu amigo. Beleza? Aqui é o Dudu de Pousa Alegre. O Dudu. O Jô aí. Estou chegando agora aí. Parece o Coringão. Está levando aí, né? 1 a 0. Opa. Aí nós vamos empatar e virar isso aí. Um grande abraço, irmão. Abraço, Dudu. Está em Pousa Alegre. Cadê o Diegão, hein? Dieguinho está dormindo aí? Está acordado? Está ligado? Manda um beijo aí para o Dieguinho, viu? Ah, eu adoro quando o seu filho fala, viu? Viu, Dudu? É em Pousa Alegre. Ligado aqui na transmissão. Ligado no aplicativo da Rádio Futebol. O Manuel. Acabei de falar dele aqui. O Manuel Afonso falou que vai ser 2 a 0. O Corinthians vai perder. Eu quero ouvir você, Manuel. Grava um áudio aí. Eu não posso ficar mentindo sozinho que você, né? Essa estrela do empreendimento imobiliário de Sorocaba. O cara está ouvindo? Eu quero ouvir você. Quero ouvir você. Quero ouvir a Cláudia. Manda um alô aí, ó. Aparece pela direita. Volta a bola de novo. O time do Bragandino. Aparece. Escapa do primeiro, do segundo. Botou para a Siri Clay. Na bola. Empurrou pela direita. Abre para Gabriel. Gabriel ganha espaço na hora de bater. Aí o cara reclama. Ô, Jabra, você não narra o jogo. Tem jogador que é profissional. Faz cada jogada, viu? O tempo vai passando. Vem comigo que a Rádio Futebol marca. Girando o placar do futebol. Show! Girando o placar. Paulistão 2018. Quartas e finais. Você ligado na minha transmissão. Ligado no aplicativo. O tempo não para. Em nome do restaurante Dinastia. Alta Gastronomia. Coelhada Japonesa. Espaço para eventos, viu? Dinastia marca Bragandino. Corinthians não tem nada. Oferecimento restaurante Dinastia. Espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Wed. Restaurante Dinastia. Alta Gastronomia em Sorocaba. Black Tie. Roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. Rola a bola. Rola o gol. Web Rádio. Xabas. 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 Ando, sabia? Gustavo, filho do Mano, é milita. Pô, que honra, né? Quando você ser imitado por aqui, isso é uma honra, né? Fala a verdade, hein? Placa de 1x0, Bragantino, vai vencendo o jogo! Deixa eu ver quem tá no DD11 me ouvindo aí, quem é? Quem é? Ah, meu Deus, Scooby-Doo, meu filho! O Corinthians vai ganhar! Ufa, só o Ficha! Tomara, menino! Só tem figura aqui, hein? O quê? O Diego tá me ouvindo aí, Diego? Diego! Então, Gerber, o Diego ficou lá em casa. Eu tô fora de casa hoje, que a gente vai tocar em outra cidade, a gente vai fazer um show aqui. Mas eu ligo pra ele, mando um abraço pra ele, ok? Obrigadão aí, um abração. Um abraço! Legal, o Dudu, hein? Legal, o Dudu, o Pozo Alegre, grava um áudio pro Diego lá e pede pra ele mandar um pra você, depois você manda aqui, viu? Quero ouvir o Dieguinho. Olha aí, vem Michael pra entrada na grande área, Michael na bola, chance do gol de empate, atinou pro gol, fora! Mas não tá fácil, não, pra esse ataque do Corinthians, hein? Não tá fácil. Bragantino dando muito trabalho, linha de fundo, vai chegando, hein? Vai chegando aos poucos. É chance outra vez, amigo torcedor! Olha quem tá me ouvindo, a Simone Nunes Cavalho, esposa do meu querido Hugo. Manda um abraço pro Hugo aí, viu, Simone? Alô, Fabiana Toniotti, a Fabiana também ligada pela minha página do Face. Randy Jardim, ô Randy, saudade de você também, hein, Randy? Tempos bons de Venice Fit, não esqueço nunca, viu, Randy? Randy Jardim, tá aqui ligado na minha transmissão. Ô Randy, embaixo da mensagem que você colocou aí, ó, tem o DDD e tem aqui o meu WhatsApp. Adiciona lá que eu quero ouvir você, Randy! Aqui o Fabiano vem, joga mal, ela fica fora da grande era pra tentativa de Gabriel, abre pra Pedrinho. Pedrinho mal também, no Gabriel não deu pro Pedro. Fabiano faz a proteção. Ela fica pra lateral, pro time de Bragança cobrar. Lateral foi cobrado, escapa da marcação. Matheus Peixoto vem, empurra pra ter de direita pra Vitinho. Vitinho vem, olha o Bragantino de novo. Ganha espaço pra entrada da grande era. Macedo vai ao fundo, levantou pra entrada da grande era. Ítalo! Peraí, 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 deixa eu entender. Deixa eu entender. Ô Ítalo, você joga pra que time, filho? Você não é do Bragantino? O Ítalo cruzou, você que você não tá vendo o jogo, foi o cruzamento. O Ítalo era o quê? Testar pro gol, né? Ele testou pro outro lado. Ô Ítalo, olha a cor da camisa do outro time aí, filho. Ai, caracas. O 1x0 vai vencendo o Bragantino, vai vencendo o jogo pelo placar de 1x0. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Dedele 11 ligado na minha transmissão. Aparece pela direita, toca na bola de novo outra vez, na direita do seu campo de defesa. Ô Jairo, você baixou o aplicativo aí agora? Ah, querido Jairo. Ela lhe colocou. Baixei agora. Não, quero ouvir você falando isso, Jairo. Você que é um cara aqui experiente de rádio, muitos anos na equipe técnica de grandes emissoras do Brasil, Jovem Pan, Record. Quero que você grave aí. O que é que você tá achando de tudo isso, hein? Rádio, futebol, aplicativo. Quero ouvir você aí, Jairo. Grave um outro áudio aí, cara. Aqui apareceu Cássio Saimar. Quase que a bola entra aí. Boa Uena chega cortando e acabou se perdendo pela linha lateral. Vai ficar pro time de Bragança cobrar. Ok, Gerbinha. Isso aqui é o palpite de Gustavo Afonso, filho de Manuel Afonso. O meu palpite é o mesmo de papai. Dois a zero, Bragantino. Aquele abraço, Gerbinha. Um abraço, querido Gustavo. Que legal ter você aqui, cara. Gabriel vem na tabelinha. Houve falta do Ítalo. O árbitro bateu ali. O árbitro, né? Parou o jogo para autorizar uma falta para o time do Corinthians. Aparece Maico. Vem junto à metade do campo. Escapa para a marcação. Tem dois na cola do cara. Vitinho, cheio. Vitinho vem. Escapa para Romero. Otávio, ela foi solta. Falta com o pé. O time do Corinthians pela ponta direita. Vai embora com ele para Boio. Sai da ponta. Vem para o meio. Botou para Maico. Maico um pouco mais atrás para o Che. Caiu, levantou. Não deu. O Gizão não deu, hein? O Bragantino pega. Faz o que quer. O Matheus Peixoto deu aí. O domínio não deu para o Vitinho, né? E agora saiu pela linha lateral. Arremesso manual. Está apontando o árbitro no comecinho da segunda etapa. Quem mais ligado na minha transmissão? O Caetano. Oh, louco. Você está ouvindo aí? O Caetano. O Caetano mora em Stanford. A 80 quilômetros de Nova York. Está me ouvindo lá. A sede da WWE. Vem o Rodriguinho. Na tabela. Empurra pela direita. Na ponta. Agora para o Romero. Romero ganhou dois na cola do cara. Escapou. Levantou para a entrada. Era grande. A área na boca do gol. Deu no corpo do zagueiro, hein? Foi embora. Liga de fundo. Escanteio para o Corinthians. E a fiel torcida corintina não para um minuto. Olha lá. Vai acompanhar a cobrança do escanteio. Vem Michael para a cobrança. É para a cobrança. Prepara-se de novo o time do Corinthians. Autoriza o árbitro. É chance do gol de empate. O Schuster está batendo o boca ali. O Michael vai para a bola. Levantou o Rodriguinho. Testou para o gol. Ela vai entrando. Entrou. Tepo. 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 Balbuena é do Corinthians Empata o Corinthians no Pacaembu Balbuena de costas testou para trás e cobriu o goleiro O Alex só ficou olhando Gol, 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 gol Gol, 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 gol do Corinthians Empata no estádio Paulo Machado de Carvalho Eterna mente Dentro dos nossos corações Salve o Senhor E a vitória vai derrota, galera E o Senhor se vai assim O resto Os desmortistas do Brasil O passado é uma bandeira O presente é uma noção Coragem é o primeiro Nosso corpo é cristão Coragem é o segundo Sempre ao tarde E a vitória é o Brasil Ei, falar o quê? De uma jogada nesse canteio de novo? O Nancy foi polêmico na jogada Porque o Romero, né? Acabou de uma certa forma atrapalhando o goleiro, né? Falta no goleiro Quem está preocupado com isso, hein? Empata o jogo Balbuena A bola foi lançada para a área do Bragantino Balbuena aproveitou a sobra e meteu a testa na bola para o fundo do gol Ele foi de elevador Ele foi de elevador O resto foi de escada Por isso chegou primeiro na bola Foi o terceiro gol do Balbuena neste ano Né? Décimo onze Décimo primeiro gol com a camisa Décimo onze é bom Décimo Décimo primeiro gol com a camisa do Corinthians Em cento e dezoito jogos Eba, Balbuena Alô, Claudinha Fag Tá também aqui, ó Corinthians Vai vencendo o jogo Pelo placar Não vai, não vai vencendo, não Vai empatando o jogo em um a um Fiquei empolgado demais E olha que eu não sou corintiano, hein? E toda tentativa bloqueia a passagem Houve falta? Gente que não houve nada Vai ficar para o time do Corinthians Tocar na bola pera delita Campo de defesa O tempo vai passando, amigo torcedor E você ligado na minha transmissão A Rádio Futebol marca Intel confirma 22 da etapa final Computadores com processadores Intel Na Brasil, notebooks.com.br tem Vem comigo que eu vou gerar o tempo Que o placar do aplicativo Que só toca futebol Girando o placar Quartas de final Temporada 2018 Do Campeonato Paulista Neste ano Girando o placar em nome de água Ibirá Mineral Alcalina BHCM10 Grupo São Romã Ibirá Gino Placar aqui no estádio No Pacaembu Ó Tô olhando lá pro tobogã Corinthians azul Bragantino também É isso aí Jarbas Duarte Você tem o maior grito de gol do Brasil Futebol Oferecimento Água Ibirá Mineral e Alcalina BH acima de 10 Peça para o grupo São Romã A sua Ibirá Ainda hoje Believe Reforço escolar e acompanhamento Na Believe Você aprende brincando Pois é Sou eu Alteração do Corinthians Sai o Fagner Entrou Mantuan Até não Jogo tá rolando o solto Amigo torcedor Uma uma é o placar No Pacaembu Galera ligada na amiga transmissão Alô Jefferson Gol Do Corinthians Jarbas Golaço Tá em Fortaleza o Jefferson Quem tá no 91? Alô Jarbas Aqui é o Rosinaldo Costa e Belém no Pará 2x1 Bragantino Vamos que vamos Um abraço Belém do Pará Ligado na amiga transmissão Quem tá no 11? Quem é? Quem é? Gol O médico disse O médico disse Para o contrário Quem tá no DDD O Anjé ligado Um abraço galera Gol Jarbas Eu sabia rapaz Esse time não deu essa opção na Jones Vamos Isso aí Meu jogador Não vão se animar não Porque o Bragantino Tá de luva pela direita Na direita Dominou na entrada Na grande Era Vitinho Passou por um Passou por dois Vitinho Vai bater Bate Bate o coração Bateu Gol É do Bragantino Vitinho Vitinho não perdoa a marca Caiu o goleiro Cacho Ficou olhando O que você fez aí Cacho Na frente O time de Bragança Vitinho Explode A torcida de Bragança Ligada na amiga transmissão Arrebenta coração Arrebenta coração Ô Bragantino Gol do Corinthians Muita reclamação Irregular E o Cacho Não tem condição Tá forçado Pra ter em campo A situação Não foi boa No lance Rodrigo Farias Tá lá em Tocantins Ligado na amiga transmissão Ô Rodrigão Que legal ter você Aliás Tenha compadre O seu trabalho Pelo Facebook Pelas redes sociais Dia desse estive com Enigara Ueda Ô Rodrigão Um abraço pra você Cara Tá pela minha fase No do Pace Também ligado na transmissão Quem tá no DDD 92 Tem um cara com chip Bonito esse Chip 92 Boa tarde Boa tarde Boa tarde 30 Vai autorizar o árbitro Aqui Tem uma falta Rodriguinho É chance do Corinthians Alá Autorizou Quem sabe o gol de empate Rodriguinho Autorizou Michael Rodriguinho Atirou pro gol Precisa falar alguma coisa Botou Botou pro Matheus Tocou na bola Empurra pela direita Aparece Pedrinho Pedrinho Levantou Pra entrada Na grande área Chega a zaga Empurra fora Escanteio pro Corinthians Coringão vai insistindo Vai apertando A pressão do gol de empate Quem sabe agora Quem tá no 91 Pega Não falei 2x1 Bragantino Parar todo aqui Na torcida Bragantino O garoto Escanteio Pro Corinthians Autorizou Árbitro Levantou O Guilherme tinha Chega e corta A trajetória da bola Sobra pra Pedrinho Ganhou do ítolo Dominou Na entrada Na grande área Caiu 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 Não ouviu falta Diz antes que não houve nada Aqui viu Diz antes que não houve nada Viu 2x1 É Ia ser 2x0 Porém quando meteram a mão Virou 2x1 Mas vai ser a vitória Do Bragantino Esse é o Manuel Afonso Meu amigo Manuel Lá em Sorocaba Conhecidíssimo Tá aqui ouvindo Gostei da empolgação Vai se contagiando Placar de 2x1 Tá na frente O time da terra da linguiça Aliás A linguiça de Bragança Isso é uma delícia Fala a verdade Já comeu Manoel Ah não Sério Placar Amigo torcedor De 2x1 Tá parado O jogo De novo Tá parado Aqui ó É o Diego Outro abraço Pra você Ô Diego Abraço garoto Filho do Dudu De Pozo Alegre Tá aqui ouvindo Minha transmissão Que legal Ouvi você de novo Diego Quem tá no 11 aí ó Gol Do Bragantino É vai fazendo a festa Aqui o torcedor Placar de 2x1 Pro time de Bragança Aos poucos A gente vai vendo aí A dificuldade né Do Cássio Também sentindo aí Falta pro time de Bragança Aparece pela direita Houve falta Danilo vem Danilo vai pro levantamento De bola aqui pro gol Do Tobogã 2x1 Tá o jogo Quartas de final da temporada Levantamento Na entrada Da grande Ela testou pro gol Catou Cássio Catou Largou Vai entrando Vai entrando Vai entrando Entrou 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 É do Bragantino Eita Saludão Perda Uma marca Faz o terceiro gol Pro time de Bragança 3x1 É o placar O rebote foi de novo No Cássio O Cássio Mas será o Benedito 3x1 É o placar Do Pacaembu E aí Falar o que É Ítalo 21 Tchuga As costas Marca o gol De Bragança 3x1 Acredite Se quiser O Bragantino Vai Aos poucos Amigo meu Disse uma vez Na transmissão Tava 3x0 3x1 O jogo Ele falou Jarbas Eu tô vendo Uma goleada Já dava Goleada Filho Pelo amor De Deus Gol do Ítalo Bola alçada Na área do Corinthians Cássio Fez uma defesa Bonita Viu Mas no rebote Vê o Ítalo Encher o pé Diria meu amigo Reinaldo Costa Trabalhou comigo Na Record Ei Reinaldo Saudade de ouvir você Reinaldo Reinaldo falava Ele a bola O goleiro O gol Ei Reinaldo Catão amarelo Proítero Que levantou A camisa Na comemoração Romero tá fora Matheus Vital Tá em campo No time do Corinthians Que perde Pelo placar De 3x1 O Massa Bruta Vem de novo A tabela Fica de nível Pra tentativa De Matheus Matheus Peixoto Na bola Abriu pra Vitinho Vitinho na hora De bater Travou de novo A zaga O Léo Tá em São Paulo Me ouvindo Léo Grande amigo Jarbas Complicou a situação Pro time do Corinthians Tão subestimando O time do Bragantino E a gente tá vendo o preço Vamos ver o que vai acontecer aí Concordo com você Querido Léo Romero tá fora Matheus Vital Em campo Altera Altera o time do Corinthians E vem outra vez O Bragantino No comecinho aqui Pega meu irmão Bragantino Aí Cássio Mão de alface Mais um aí Manuel Falando Jorbin Quem sabe vai mais um hoje Quatro Corintio tem que sentir a dor Não adianta Só ganha no apito É verdade Querido Manuel Tá aqui comigo Vitinho Tá indo embora O nome do cara É Gerley É Gerley Gerley É de César É de César Esse cara É o Gerley É o Gerley Tá em campo Tá vendo Cada nome que os caras Tão arrumando pra jogador de futebol Tempo bom Aqueles né A camisa era de 1 a 11 Aliás tinha uma saudade Viu Na Rádio Record Na época O Jairo tá me ouvindo aqui Deixa eu botar o Jairo Pra falar comigo aqui Eu tô falando aqui Jairo Na transmissão Que naquele tempo nosso de Record Tinha aquele dingo né Vamos ver quem vai jogar Aí Um Aí falava Cássio Doi Hoje não tem como fazer isso né Querido Jairo O número do cara é 22 72 99 110 Não é louco o negócio O tempo vai passando 20 Pra 6 Da tarde em São Paulo Aqui no futebol Vivo E a torcida corintiana Apesar desse 3 a 1 Olha lá Olha o que é interatividade Um cara chamado Eliseu Tá no meio da torcida Do Corinthians Aqui no Pacaembu Ele mandou pelo WhatsApp Esse áudio aqui Ouve Ouve É a torcida do Corinthians Comigo aqui ó Perde pelo placar De 1 a 0 Mas não perde o pique né Perde por 1 a 0 Mas não perde o pique Corinthians vem A bola fica de luva Pela direita Lateral Lateral Pro time do Corinthians O Everton vem na tabelinha Bate na direita Do campo de defesa Quem tá no 12 Quem é? Fala Japa Aí ó Os corintianos Tava secando O meu tricolor ontem Hoje é dia do São Paulino Secar os corintianos Já tão perdendo de 3 Se não levar mais um ainda Aqui é tricolor Só de São José dos Copos O garoto Alô São José Alô Marcos Vale do Paraíba Ligado na transmissão A tentativa de bola Outra vez pela direita Aparece voltando Rodriguinho Rodriguinho na bola Rodriguinho vem Já na liga da intermediária Botou pra Matheus Pela direita Aparece o Macedo Cortando a trajetória da bola Botando pela liga lateral Não Deixou pra escandeio Matheus Vital na grande área O Macedo botou pra fora Escandeio É chance pro Corinthians Vem Matheus Ele mesmo vai pra cobrança Acende a galera corintiana 3 a 1 É o placar pro time de Bragança Atenção Brasil Autorizou o árbitro Levantou Pra entrada da grande área De João De novo na zaga Escandeio Escandeio pro time do Corinthians Cobrar Aí a pressão Vai O Lázaro ficou caído Levantou aos poucos É uma Escandeio É uma cobrança Pela ponta direita Na marcação Vai bater o cara Vem de perna esquerda Autorizou Pra boca no goma Que cobrança é essa Você treina onde Filho Mas Ceará O menedido Sai o anex do gol Pra fazer a defesa O tempo vai passando Amigo torcedor A cara O futebol Marca 37 etapa final Computadores com processadores Intel Na Brasil Notebooks.com.br tem Vem comigo Que eu vou girar o tempo E o placar do aplicativo Que é o Show Girando Placar Paulistão Reta final 2018 Quartas de final Girando em nome da Virtus A nojinha de aplicativos do Brasil Porque o mundo é mobile Esse aplicativo aqui É da Virtus Sabia? Eles fizeram pra mim Virtus Giro pra cá 3 Bragandino Corinthians É isso aí Jarbas Duarte Sua transmissão Ficou tão inovadora Que a partida de futebol Virou um mero detalhe Oferecimento Virtus APP A loja de aplicativos do Brasil Porque a vida é mobile Quer um aplicativo igual da Rádio Futebol ao vivo? Fale com a gente Virtus.ag Medinet exames ocupacionais Medicina e segurança do trabalho Medinet é uma rede Estão em todo o Brasil Inclusive em Sorocaba Rola, bola, bola Rola o gol Pois é Sou eu Saiba a arrecadação Aqui no Pacaembu É 14,153 No total 15,525 Passou de 15 mil torcedores Passou de 600 mil 600 mil e sete A grana O Renato O Renato está me ouvindo aí O Renato Boa tarde Jarbas Duarte Tudo bem? O bem e você? Como é que você está? Legal Renato Você parece que está bem Estou vendo seus Caminhadas Na tutinas Um abraço aí para você Precisamos marcar um café Vamos sim Renato Essa semana Eu fui quarta No lançamento De um produto automotivo Em Itu Aí no prédio Da Gaplan Depois eu fui sexta Comi aquele churrasquinho Da JM Lá no O que é isso Rodrigão é louco Churrasquinho da JM É sensacional Fala a verdade Parabéns para o Rodrigão E depois ontem Nos 10 anos Do Carangas de Tu Estive lá no churrasco Com o Rui Na chácara Olha o Gabriel Vem Gabriel Para o Coringão Na bola Uma bomba Para o gol Fora Olha a chance Quase o Corinthians faz O segundo Passou perto Muito perto Quase que a bola entrou Aqui Viu Cleide E a bola Continua rolando Amigo Bom jogo Para você Beijo Beijo Cleide Está ligada Na minha transmissão 100% Novo de novo Um brechó O cara sempre tem Uma impressão Diferente de brechó Eu vou falar Que eu também tinha Viu Cleide Rapaz Lá tem roupa Nova nesse brechó Qualquer dia Eu vou falar Desse brechó Aqui no meu facebook Viu Mulherada Calça nova Tênis novo Camiseta Tudo novo Tudo novo De novo Um beijo Cleide Manda um beijo Para sua irmã Como é que chama Sua irmã Mesmo Jogo está parado No finalzinho Finalzinho 3x1 O jogo Para o time de Bragança Um placar Elástico Alô Maragóis Marinha Paula Souza Legal Obrigado pela audiência São internautas Que curtem O nosso aplicativo Da Rádio Futebol O jogo está No finalzinho Finalzinho Da partida Já estamos Com quase 40 passados Placar de 3x1 Para o time de Bragança Ela vem da direita Para a esquerda Outra vez Aqui pela direita No currador central Tem alguém me ouvindo No sul do Brasil Aí Quando é que está O jogo do Grêmio Aí Tem alguém No sul para falar Do jogo do Grêmio Para mim Porque aqui É interativo Não tem esse negócio Quero ouvir você Placar de 3x1 O time de Bragança Vai fazendo a festa Na casa do Coringão O Pacaemboa Do Corinthians Os caras falam isso 3x1 O placar Estamos partindo Para o finalzinho Da partida Metade do campo Toca na bola De novo O time de Bragança Bola com o Fabiano Tocou na bola Caminhou de novo Para a direita O Diego Maceiro Saiu Entrou o Robertinho O Robertinho Vem na tabela Mas aí bloqueada A passagem de novo Na direita Vai ficar pela direita Na direita Amigo torcedor O campo de defesa Aqui o futebol É ao vivo Tem gol lá No Granal Depois você me fala Tem gol lá Goleada Lá do Grêmio O Corinthians Tabela fica Para a tentativa De Matheus Matheus rola Bola de novo Para o Rodriguinho Pela direita O Rodriguinho Ganha espaço Com o Siliclay Tentou na marcação 42 Vai acabar o jogo Três voltas Para o encerramento Pela minha cronometragem Vamos ver o da arbitragem Finalzinho do jogo No estádio do Pacaembu Aqui no Super Futebol Ao Vivo Um aplicativo mais curtido Do país Graças a você Volta pela metade Do campo de novo O time do Bragantino Bora com a tentativa De William Schuster Schuster tocou na bola Caminhou Botou para Gerley Gerley dominou Atrás para Lázaro Vem para o apoio O Bragantino Quer mais O Bragantino Quer mais Se declara e voltou Abre Pedro Pedro Vem Pedrinho Na bola Para Pedro Pedro Para Empurra Pedrinho Abre Pedro Abre Pedro Pedrinho Pedrinho Na bola Pedrinho Na bola Na perna Direita Para o gol Gol Nosso Gol 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 Pedrinho Gol 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 Um golaço Um golaço É gol 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 Do time Do povo Desconta 3 a 2 É o placar Do mestrado No Pacaembu Gol 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 O campeão, os campeões, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, que trate só de várias vezes. Música Ah, Corinthians, sempre assim, Coringão, desconto, Corinthians, no finalzinho do jogo, 44, tem mais, tem mais, 3x2, é o placar amigo torcedor, 9 do gol, Cássio vai discutindo com o torcedor. Que isso, o Cássio foi lá, bicho, ficou discutindo, Cássio, vai lá, discutindo com o torcedor, quem tá no 92. Pois é, Jardim, vamos ver aqui, ó. Pois é, o aplicativo eu baixei em novembro, não, em outubro, outubro do ano passado, pesquisando na Google Play, né, querendo assistir um jogo pelo aplicativo, um aplicativo pelo celular. Aí eu peguei uma pesquisa aí na Google Play e apareceu, o Rádio Futebol ao vivo, baixei pra experimentar, pra ver se era bom, pra ver como que era na transmissão. E tá aí, até hoje, tô aí assistindo, né. Legal. O Coringão aí, apesar... Fico feliz, fico feliz de saber, a tentativa de novo com o Maicon. Quem tá no 21, meu vindo? Pra cima dele. Pra cima dele. Corinthians. Corinthians. Vamos ganhar. Quem que é essa delícia de voz que tá com você aí? Quero ouvir, como que eu chamo, como é que chama a criança? Vem pela direita, marcação, tentativa de Pedrinho. Pedrinho de Moro, Pedrinho escapou por um de dois. O escanteio. Matheus, parece que ia dar, depois não deu, hein, Jefferson? E aí, Jarbas, é gol, gol! Gol do Corinthians, Jarbas! E aí, com gol! Gol! É, gol do Coringão. Aqui a tentativa de Moro, passou a bola pelo Sheik. Levantamento de bola na entrada da grande era Sheik. Ajeitou, dominou pro gol! O Guilherme cortou a trajetória, hein? Escanteio pro Corinthians! A pressão é muito forte, hein? A pressão é forte demais. O Sheik vai lá pela direita. É a chance do gol, pelo menos empate no finalzinho do jogo. 46! Autorizou o árbitro, o Sheik levantou. Toque pro gol! Defesa do goleiro! Alex fez uma linda defesa, hein? Uma defesa espetacular. Esse goleiro, eu vou falar uma coisa, hein? Esse é o meu filhão, é o mais novo corintiano, Josué. Manda um beijo pro Josué aí, seu garotinho. Legal, obrigado pela audiência. Corinthians bota a pressão do jogo. Amigo torcedor, é a chance, hein? Nada de botar... Ah, colocaram quatro a mais aí. Vamos a 49, tem chance. Matheus Vital levantou no segundo poste. Fábio aparece pra cortar a trajetória da bola. Ela fica lá pelo lado esquerdo pra Pedrinho. Pedrinho escapou de um, de dois, levantou o Guilherme. Matias tirou o perigo da mão do goleiro, hein? É, o afopado, né? Bota a pressão do jogo, Corinthians. Escanteio pro Corinthians cobrar. Olhando pra terra do seu celular à direita, do teclado. Vamos a 49, hein? Cobrança ele escanteia, mas mal, Cobrança. Vem, hein? Mal. Matheus Vital vem. Limpa a bola, empurra pela ponta direita. Tem dois. Escapou de um, de dois. Levantou na boca do gocaia. Falta! Jogo tá parado. Matheus Vital quase fez chover nos dois lances, hein? É uma falta perigosíssima. A torcida corentiana não para o minuto. Acreditando no gol de empate no finalzinho da partida, amigo torcedor do Mastaxe do Pacaembu. O Matheus vai levantando aos poucos. É uma chance espetacular de chegar o gol de empate, amigo torcedor, hein? 48, 1 para acabar o jogo. Vamos para a última volta do ponteiro do Mastaxe do Paulo Machado de Carvalho. É falta. Bico da grande área. Maicon na bola. Atenção, Brasil. Autoriza uma árbitro. Uma chance outra vez impressionante do Corinthians empatar o jogo no finalzinho. Lá vem Maicon na bola. Levantou. O moleque sai para fazer defesa. Isso não foi um chute, né, filho? Isso não foi um chute, hein? Foi um recuo, hein? Fala a verdade. Levanta o hino do Bragantino aí que vai vencendo o jogo. Vai vencendo pelo placar do Mazeiro. Vai levantando o hino do Braga aí, ó. Vai vencendo o jogo. 3 da 2 é o placar do estádio Paulo Machado de Carvalho. Vai vencer aí nas quartas e final. Vai dando realmente uma alegria para o torcedor e vai subindo um degrauzinho, hein? O jogo será na semana que vem na Arena do Corinthians. São Paulo perdeu para o São Caetano. Hoje o Corinthians perde para o Bragantino. O que está acontecendo com os grandes, hein? Hein? O que está acontecendo com os grandes aí, hein? O árbitro olhou para o relógio. Vai acabar o Corinthians, hein? Aparece a pira-derita na marcação de novo. Apareceu o Gerra e o árbitro pediu a bola. Vai acabar o jogo no mais tarde do Pacaembo. Amigo torcedor, 3 a 2 é o placar. Acabou! Nilson Ribeiro! Muito bem, Jarbas Duarte. Parabéns. Mais uma grande transmissão com muita interatividade. Você mais uma vez fez de uma jornada esportiva uma grande brincadeira e deixou todos nós muito à vontade. Vamos todos aguardar a sua volta, porque aqui o futebol é ao vivo e no aplicativo. As quartas e aos domingos. Até a próxima Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Obrigado, gente. É bom ter você que gosta do melhor futebol do mundo, o futebol brasileiro. Até a próxima Jornada Esportiva. Oferecimento Água Ibirá Mineral e Alcalina PH acima de 10 Peça para o Grupo San Román a sua Ibirá ainda hoje. Believe Reforço escolar e acompanhamento. Na Believe, você aprende brincando. Virtus.app A loja de aplicativos do Brasil, porque a vida é mobile. Quer um aplicativo igual da rádio futebol ao vivo? Fale com a gente. Virtus.ag Medinet exames ocupacionais, medicina e segurança do trabalho. Medinet é uma rede. Estão em todo o Brasil, inclusive em Sorocaba. Clínica Odontológica Wells, Odontologia Total, com consultório exclusivo para odonto-pediatria e ITU. Wells, a clínica de odontologia do Dr. Cícero Gatti. Academia Movimento, a academia para todos. Preço justo, conforto e qualidade. Profissionais que amam o que fazem. Restaurante Dinastia, espaço para eventos e casamentos intimistas. Casamentos Mini Weddy, restaurante Dinastia, alta gastronomia em Sorocaba. Vídeos geolocalizados. Imagine a sua empresa em primeiro lugar nos buscadores do seu celular. Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Plektai, roupas de aluguel para festas. Há 40 anos na Rebouças em São Paulo. BrasilNotebooks.com.br Aqui você encontra acessórios e produtos para o seu computador. Pesquise. Aqui sai por menos. Escola de Música Musics. A escola do Xuxa. S7. Os funcionários da sua empresa precisam de ginástica laboral. A S7 do Cimei Lamarca tem os melhores profissionais. Grupo Destaque, 11 marcas, 27 concessionárias. O maior grupo automotivo do Auto Tietê. TWD Engenharia e Serviços. Projetos de baixa, média e alta tensão. Cineplay e Play Park do Sorocaba Shopping. Aqui a sua diversão está garantida. A S7 do Cimei Lamarca tem os melhores profissionais. A S7 do Cimei Lamarca tem os melhores profissionais.